Eu quero agradecer primeiro ao professor Rodrigo, apresentar a professora Flávia Lamberti, professor Rodrigo, Universidade Federal de Catarina, na área própria de organização digital e conhecimentos mais, também agora, coordenador, professor Flávia Lamberti, tem sinal? Tem sinal, Flávia? Não, professor, na área da tradução, tem trabalhado já com medicinais, três perfeitas, em técnicas de linguagem, na área da justiça, termos na área acadêmica e também na área de linguagem automática. Então, prazer estar com vocês aqui. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer ao professor Rodrigo Custódio, da Universidade Federal de Santa Catarina. Também agradeço à professora Flávia Lamberti, da Universidade de Brasília, do Programa de Pós-Graduação dos Estudos da Tradução. Quero agradecer imensamente ao SEAD na figura do Ricardo Abrantes, que possibilitou essa defesa hoje, aqui, de uma forma virtual. E agradeço a Nara Xavier, que eu tive o prazer de ver a primeira apresentação em 2010, 2009, não me recordo. 2008, é mais velho ainda, quando ela apresentou, na primeira graduação dela, uma história em língua de sinais, que era o Chapeuzinho Vermelho. E, depois disso, eu tive o prazer de acompanhar no bacharelado de Letras Libras, no polo da Universidade de Brasília, no qual a intérprete, que está ao lado também, Catiara, teve o prazer de se formar. Então, eu agradeço, porque hoje nós sabemos que todo esse trabalho foi realizado pela Federal de Santa Catarina, e eu fico muito agradecida do professor Rodrigo Custódio estar aqui hoje, representando essa instituição e, principalmente, vendo todo o legado que essa instituição hoje tem com o trabalho da Nara. Muito obrigada. O tema da Nara hoje é o tradutor-intérprete de língua de sinais e as competências tradutórias necessárias para a elaboração de vídeo-prova. A Nara solicitou que a sua defesa fosse feita em língua de sinais. Dessa forma, eu vou fechar o meu vídeo, a intérprete vai fechar o vídeo, porque vai ficar só uma intérprete e voz, professora Flávia, e, à medida em que ela for sinalizando, eu vou passando o vídeo. Agradeço muito, então, Nara, apesar de você ser muito parecida com a sua orientadora em falar muito, você tem um tempo limite, por favor. Então, preste atenção ao seu tempo, tá bom? Boa defesa do seu trabalho. Obrigada à banca. Eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos. Meu nome é Nara Xavier e eu vou apresentar o meu trabalho com o tema de tradutores-intérpretes de língua de sinais e as competências tradutórias necessárias para a elaboração de vídeo-provas. O meu trabalho é organizado da seguinte forma. Nós temos a introdução, temos cinco capítulos organizados dessa forma e, por último, as referências bibliográficas. Esse trabalho, ele se insere na linha de pesquisa de tradução de práticas sócio-discursivas desenvolvidas pelo programa de pós-graduação de estudos da tradução da Universidade de Brasília. Nosso objetivo de estudo são as vídeo-provas aplicadas pelo governo federal, especificamente pelo INEP. Também queremos identificar as competências tradutórias necessárias para o tradutor-intérprete de língua de sinais para a elaboração de provas, de videoprovas. Meu público-alvo dessa pesquisa são intérpretes educacionais que atuam na Secretaria de Educação ou em espaços de avaliação. Pode passar, por favor. Então, qual é o meu interesse nessa pesquisa? Eu sou professora da Secretaria de Educação de Brasília e eu pude observar que as provas do SEAB não... os alunos que faziam essa prova, eles não tinham a acessibilidade de videoprova. E eu pensei que isso seria uma curiosidade, por que esses alunos não tinham essa prova acessível e o que os profissionais precisavam adquirir como conhecimento para conseguir elaborar as provas em videoaula. Então, eu gostaria de fazer um estudo mais profundo em relação a isso. Pode passar, por favor. O objetivo da minha pesquisa já foi apontado, mas eu gostaria de apresentar agora alguns objetivos específicos, que é analisar a acessibilidade linguística dos exames nacionais e, segundo, analisar as etapas dos processos de elaboração na tradução de videoaulas e as respectivas subcompetências exigidas. E, por último, eu vou propor unidades didáticas, que tem como base o enfoque por tarefas e, assim, auxiliar os futuros profissionais na área. Pode passar, não? No capítulo 1, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a área de estudos da tradução e interpretação. Pode passar. A gente vai explicar um pouco sobre os estudos da tradução e interpretação e como que essa área científica está organizada. Mostrar alguns conceitos de competência na área de tradução. Pode passar. A gente se baseia que esse processo de tradução e interpretação, ele é bastante antigo. Mas a área de estudo como disciplina e como ciência, ela é relativamente recente. Holmes começou a fazer algumas organizações e mapeamentos a respeito dessas disciplinas e quais são as áreas que estavam incluídas na área de tradução e interpretação. E, a partir dela, outros mapeamentos foram criados. Pode passar. Os estudos de tradução e interpretação em língua de sinais é um campo que está em amplo crescimento. É necessário que nós estudemos mais profundamente essa área. Aqui no Brasil, acontece um congresso na UFSC direcionado especificamente para essa área com diversas linhas de pesquisa, como a formação do profissional tradutor-intérprete, metodologias de tradução e interpretação e qualificação da tradução e interpretação. Pode passar, por favor? Então, hoje a gente pensa quais são os conhecimentos que o tradutor precisa ter, precisa adquirir para conseguir realizar esse trabalho de forma adequada. Então, um dos conceitos que a gente traz é de competência tradutória. Esse conceito é um conhecimento específico. Sendo um conhecimento específico técnico, ele é possível de se aprender, de se adquirir. E é diferente de ser uma pessoa bilingüe. O bilinguismo não quer dizer que a pessoa é tradutor-intérprete. Rodrigues, ele organiza a questão das competências de tradutórias mostrando como um conhecimento próprio e específico da área de tradução e interpretação. E ele cria alguns modelos de competência. Então, nós temos o grupo PACT onde temos a pesquisadora professora que mostrou seis subcompetências que podem ser incluídas nessa área. A primeira seria a subcompetência do bilinguismo, que seria esse conhecimento das línguas envolvidas no trabalho. A subcompetência estratégica, que você tem a avaliação e a identificação de problemas que podem acontecer no processo de interpretação. nós temos a subcompetência instrumental, que é saber onde pesquisar, onde buscar informações para melhorar o processo de interpretação e tradução, onde que a gente vai buscar essas informações. Nós temos a subcompetência do conhecimento de tradução e interpretação, que seria quais são as estratégias, as estratégias utilizadas durante o processo de interpretação. E nós temos também as psicológicas que estariam envolvidas à memória, a atenção, como que o corpo vai se comportar nesse processo de tradução e interpretação. Pode passar, por favor? Nós temos outro pesquisador, Gonçalves, que buscou esse mesmo modelo e usou como base para criar um novo modelo, esse modelo do PACT, que eu já expliquei. Então, ele apresenta esse processo de tradução como um processo de cognição. Então, ele cria essas camadas que mostram que quanto mais externo você está, mais automático esse processo é. E quanto mais interno desse gráfico você se encontra, mais você necessita de processos cognitivos. Pode passar, por favor? Então, através desse método, você pode identificar um tradutor-intérprete com pouca experiência e um tradutor-intérprete com mais experiência. Pode passar? Também, Rodrigues mostra a competência específica do profissional tradutor-intérprete de língua de sinais, que é uma competência bimodal. Isso porque o trabalho do tradutor-intérprete de língua de sinais usa modalidades diferentes de língua. Então, é necessário que se use também o corpo, é preciso que use expressões não manuais. Então, são modalidades diferentes e, por isso, uma competência diferente para esses profissionais. Pode passar? O conhecimento, para ele ser adquirido, ele precisa de alguma metodologia e esse grupo de pesquisa, ele desenvolveu essas unidades e uma abordagem de atividades que podem ser desenvolvidas com os alunos e com os profissionais através de unidades didáticas com diversas atividades que vão favorecer para que o aluno, através de diversos passos, consiga chegar finalmente a adquirir essas competências. Pode passar? No capítulo 2, nós vamos mostrar e apresentar algumas pesquisas na área de videoprovas. A primeira pesquisa que nós encontramos foi do professor Silva. Sua tese explica... Pode passar o próximo slide? Explica alguns elementos importantes para serem colocados durante a produção do vídeo, como o fundo, a cor do fundo, né, que é de preferência azul ou verde, o enquadramento, o local onde vai ser feita a datilologia. Pode passar? Também a identificação do tema do vídeo, o uso das legendas, a inserção de imagens e o apontamento para elas, como deve ser feito, próximo. E também a roupa, que deve ser usada. A roupa, ela é de extrema importância para o momento da sinalização. Então, muitas vezes, a gente tem roupas diferentes, por exemplo, para a questão de perguntas e respostas. Então, ele também traz o fraseamento do gênero, do texto, o estilo... e as pausas estilísticas que acontecem durante a sinalização. Pode passar? Uma outra pesquisa encontrada foi a palestra do Rosso, do professor Rosso, que faz uma avaliação sobre a prova do Enem e explica que é necessário ter uma escolha de uma equipe de trabalho, um tempo de realização de produção, de tradução e produção dos exames, a escolha de estratégias de tradução e um estudo de conteúdo das questões e consulta a especialistas, além do sigilo. Pode passar? Uma outra pesquisa encontrada foi a dissertação de Guedes. Ele vai explicar sobre as etapas de tradução. Ele usa também o mesmo modelo que a gente já explicou em relação às competências. Pode passar? Pode passar? No capítulo 3, a gente vai mostrar as provas acessíveis em língua de sinais. Pode passar? Esse capítulo é extremamente importante porque ele mostra que as provas realizadas aqui no Brasil não têm acessibilidade linguística. A gente só tem uma única prova que possui isso, que é o Enem. A minha pesquisa está focalizada, tem o seu foco maior na prova Brasil. Pode passar? Aqui no Brasil nós temos diversas leis que falam sobre acessibilidade e da necessidade dos alunos terem o direito de provas acessíveis. Então, nós temos o Enem, o Enseja, o Saeb, vários vestibulares em todo o Brasil e é sobre responsabilidade do Inep a realização e a distribuição dessas provas. Mas o que a gente pode observar que algumas provas são acessíveis, mas infelizmente as provas deveriam ser acessíveis, mas infelizmente nós não temos essa acessibilidade nas provas. Pode passar? A prova Brasil acontece a cada dois anos. Ela é realizada pelos alunos do quinto, do nono ano fundamental e também do terceiro ano do segundo grau. E ela é feita para avaliar a qualidade do ensino básico no Brasil. Mas o Inep, ela oferece essa prova acessível de que forma? Ela é uma prova ampliada, é a única forma de acessibilidade que ela oferece. A gente também existe a possibilidade de ter um tradutor ou intérprete na sala de aula, mas apenas para tirar algumas dúvidas em relação a palavras. E caso necessário também um avaliador extra, um aplicador extra. Então, eu fico pensando na hora da prova nas escolas, vão pensar que já existe um intérprete em sala de aula, já existe um intérprete no momento da avaliação e que não precisaria da videoprova. E não é exatamente isso que um documento feito no Brasil exige, exige que as provas precisam ter acessibilidade linguística. Pode passar? No capítulo 4, eu apresento a metodologia da minha pesquisa. Pode passar, por favor? A minha pesquisa é um estudo teórico reflexivo de natureza descritiva e exploratória e uma pesquisa documental e bibliográfica. Pode passar? Lembre que a gente já falou sobre os objetivos específicos. pesquisa então o primeiro seria analisar a acessibilidade linguística das provas e foi exatamente isso que eu fiz. A gente entrou no site do INEP, pesquisamos diversas provas e não encontramos nenhuma, só o ENEM. É a única prova acessível em língua de sinais que encontramos. Nenhuma outra nós encontramos as provas acessíveis. Nós procuramos, mas não encontramos nada. em algumas provas também físicas não foi possível encontrar. Pode passar? Um outro objetivo específico era identificar as etapas do processo de elaboração de tradução de videoprovas. Nós já mostramos essas três pesquisas realizadas na área de produção de videoprovas. Pode passar? Um outro objetivo específico seria propor unidades didáticas e para isso eu precisava de um texto básico. Então nós procuramos, procuramos e por fim encontramos um simulado, uma prova simulada da Prova Brasil de 2011, se eu não me engano. E agora a gente vai passar para os passos que nós utilizamos na metodologia para fazer a tradução dessa prova simulada. O primeiro passo foi a definição do público-alvo, que são os tradutores intérpretes. Depois a seleção e análise de questões a serem traduzidas. O terceiro passo foi a identificação das competências necessárias. E o quarto passo é a elaboração de unidades didáticas na tarefa de tradução. Pode passar? Nós escolhemos quatro questões na prova, duas de português e duas de matemática. No texto de português nós escolhemos textos informativos e textos poéticos. E em matemática textos que apareciam gráfico, ângulos e imagens. Pode passar, por favor? Esse é o exemplo de uma das questões utilizadas. a pergunta apresenta gráficos, tabelas e gráficos. Então, o tradutor e intérprete vai ler essa questão e ele precisa identificar, saber quais são os sinais utilizados para os gráficos, ter conhecimento dos sinais específicos dos estados e suas variações, precisa também ter um conhecimento de edição de vídeos e diversos outros conhecimentos além do conhecimento das duas línguas envolvidas. Então, quando há produção do texto, a gente precisa saber, por exemplo, para onde a gente vai apontar, para saber onde estão as imagens no vídeo em relação à janela de libras. Pode passar. na criação de unidades didáticas, nós elaboramos algumas atividades de tradução que, no final, é preciso ser realizada algumas respostas no final do processo interpretativo. Pode passar. Aqui a gente tem uma das atividades então, através da análise do texto e da leitura do texto, ele precisa saber e ter o conhecimento de alguns sinais de léxico, de conceito, de estratégias, um conhecimento técnico da área também e as fraseologias do gênero textual. Pode passar. Uma outra atividade seria observar esse vídeo que foi colocado esse link para ter conhecimento de quais são os tipos de gráfico que podem estar apresentados dentro de uma prova, por exemplo, se ele é em pinça, se ele é por coluna, como que ele é organizado. Então, esse vídeo orientaria e passaria essas informações para o profissional tradutor-intérprete. Pode passar. uma outra atividade seria que o profissional, depois dessa leitura e avaliação, ele colocaria em uma tabela algumas dificuldades encontradas durante o processo de tradução e como ele conseguiu resolver esses problemas de tradução e interpretação. Então, ele vai elencar esses problemas e esses processos de tradução nessa tabela. Pode passar. Uma outra atividade é observar as estratégias de tradução durante o vídeo. Cada profissional, cada tradutor-intérprete tem a sua própria forma de organizar a sua tradução. Então, pode ser por gravação, pode ser por vídeo, pode ser também através de língua de sinais, de glosa, por teletromper. E também alguns vai ser avaliado também a iluminação, a roupa, o enquadramento, tudo isso depois das produções do vídeo. E, se necessário, fazer a revisão e a regravação, caso necessário. Pode passar. Uma outra atividade é observar como foi realizada todos esses itens e todos os elementos necessários para a produção de vídeo. E depois, apresentar esse material em QR Code. Pode passar. como que é feita essa autoavaliação? Então, o profissional, ele pode responder o que foi aprendido durante esse processo, se ele usou alguma tecnologia especial, onde ele procurou algum apoio para realizar essa tradução, quais foram os materiais necessários para utilizar durante a produção das vídeo-provas. Pode passar. Por fim, no capítulo 5, a gente vai mostrar as respostas das atividades. Pode passar. aqui a gente vai ver mais uma das nossas produções. Vamos passar o vídeo de como foi feita essa questão da vídeo-prova. tchau. E aí Agora eu vou apresentar minhas considerações finais. Está faltando ainda um slide, a gente pode voltar para o slide das considerações finais. É o próximo slide. Então, a competência tradutória, ela é uma competência que precisa ser adquirida. Os estudos da tradução e interpretação de língua de sinais e de tradução precisam ser estudados para a elaboração de videoprovas. A sociedade, em geral, ela precisa entender essa necessidade de acessibilidade. Nós, profissionais, precisamos melhorar as nossas competências em relação a isso. As leis, elas precisam ser respeitadas e obedecidas em relação à acessibilidade das provas, inclusive nas provas do ensino fundamental. É necessário que ela seja acessível desde o início dos anos fundamentais. Uma vez que os alunos do quinto e do nono ano só vão ter contato com a videoprova no Enem. Então, é muito distante isso. É importante que eles se acostumem com esse processo de videoprova e da acessibilidade já na educação básica. É importante cursos de formação continuada para profissionais de tradução e interpretação em relação à produção de videoprovas. E o enfoque em tarefas de tradução é de extrema importância e apoio para a formação dos profissionais de tradução e interpretação. É isso, meu trabalho. Muito obrigada pelos professores que participaram dessa banca, dessa defesa. Muito obrigada a todos. Vamos esperar. Muito obrigada, Nara, pela apresentação. Agora, como é de praxe, nós convidamos o professor externo à universidade, ao programa, para iniciar a banca. Então, professor Rodrigo Custódio, agradeço a sua presença e as considerações para que a gente possa, com certeza, melhorar, ter um trabalho mais organizado e, principalmente, que a gente possa oferecer futuramente essa formação para os intérpretes educacionais que atuam nas interpretações de provas como a Prova Brasil. Muito obrigada. Fique à disposição. Então, nós vamos deixar a Nara, a tradutora e intérprete, Luciana Marques, que vai dar voz para o senhor, professor Custódio. E nós saímos, porque a Ellen também irá responder em língua de sinais e aí utiliza a voz da intérprete Ellen. Tá bom? Obrigada. Bem, então, eu vou só abrir aqui o capítulo 3, para que a gente possa começar a nossa discussão. Perdão, vou abrir o Word aqui, o material que eu tenho do Word, para poder abrir e começar a nossa discussão. O Word aqui está metade da tela para que eu possa organizar aqui. Vamos organizar a tela, diminuir e fazer o recuo um pouco. Só um instante, por gentileza. Bem, então, podemos iniciar. Bem, então, se eu sinalizar por Ventura Travassos, por favor, me avisem, porque pode ser por conta da conexão da internet, que pode ter algum problema. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Tucci pelo convite, em participar da Banca de Defesa de Mestrado da Nara. Nara, então, agradeço por estar aqui hoje, é um prazer pelo convite, e o tema bastante interessante, que tem correlação com as minhas pesquisas também. Bem, agradecer desde já aos intérpretes que estão aqui, que estão aqui para poder fazer a versão voz. Gostaria de falar, Nara, que eu gostei muito do trabalho que foi construído, foi um trabalho muito interessante, um tema também muito relevante, porque muitas vezes, temas que falam que não, tem que ser uma inovação, às vezes sim, ou pesquisas que precisam ser levadas adiante. Essa é uma delas, trazer a análise com relação às videoprovas. Por quê? Porque isso gera uma discussão, uma questão de políticas linguísticas que podem apoiar-se nessas pesquisas. E essas políticas linguísticas, elas estão em construção também. E acredito que por conta de uma lei específica, das leis de acessibilidade que tratam sobre isso, os conteúdos regulamentadores do governo, as informações oficiais do governo, dentre tantas outras, também necessitam, já estão em língua de sinais, mas que também as videoprovas precisam cada vez mais. Mas a gente vê um movimento muito superficial ainda. Nós não vemos um aprofundamento sobre isso. Então, não sei se há entendimentos ou desentendimentos quanto à acessibilidade linguística. Então, Nara, a sua pesquisa, ela vem realmente a crescer a essa área de política linguística e a esse movimento que tem que ser cada vez mais corroborado e ampliado. Bem, eu vou começar com algumas sugestões, algumas sugestões de retirada, algumas sugestões de ampliação. Então, eu posso mandar esse texto para você depois e agora eu vou arguir mesmo de uma forma bem resumida. Bem, primeiramente, quanto ao resumo que você traz. Ao resumo. Seria interessante você colocar a questão do QR Code. Você colocar ali um QR Code também em língua de sinais do seu resumo. Colocar ali a apresentação do seu resumo, tem em português, mas o QR Code em língua de sinais. Seria bem interessante, né? Seria para você um trabalho que poderia apresentar mais, apresentar esse texto seu, mas um texto traduzido do que é. Colocar ele, o link, para que leve para o YouTube. Seria interessante. Então, quero. Seria legal para que pudesse dar visibilidade para a comunidade surda. Bem, então, dentro mesmo também ainda do resumo, quanto às palavras-chave. Eu vi que você colocou muitas palavras-chave. Ou frases, mas não é o objetivo da palavra-chave. A palavra-chave, você pode colocar duas ou três, mas depende. Aí é para você refletir mesmo, mas você colocou muitas. E aí não é, isso não condiz com palavras-chave. Palavras-chave seriam as palavras principais que são encontradas no seu texto. Por exemplo, duas palavras que se repetem aí no seu resumo. Estudos da tradução e da interpretação em língua de sinais. Etios. Aí logo abaixo está estudos da interpretação em língua de sinais. Então, eles se repetem, né? Então, acredito que se repetem. Pode ter sido um erro mesmo. Não, mas isso é uma informação para avaliar. O texto que veio para mim foi dessa forma. Então, é a sugestão para que você evite frases longas. Então, que você coloque duas juntas ou três no máximo em conjunto. Mas aí depois você separe por ponto ou ponto e vírgula para a próxima sequência de palavras-chave. Ok. Ok. Quanto ao seu sumário Ele tem algumas numerações que estão equivocadas. Eu acredito que isso tenha sido na hora de colocar o sumário a número de paginação da introdução ele não contou que ele está na página 17. Aí quando a gente vai ver ele está na página 20. Então, existe esse erro de formatação. É necessário que se corrija essa formatação para as paginações estarem de acordo. Ok. Então, na sua introdução é quando você inicia mesmo no seu primeiro parágrafo o seu objetivo. é que às vezes o que eu percebo que ainda não é um objetivo muito claro. Seria bom que você colocasse ele o objetivo mais geral. E aí seria uma sugestão. Isso por quê? Porque o objetivo geral que você apronta para os objetivos específicos eles podem estar o objetivo geral em cima como um item principal e abaixo os objetivos específicos que serão trabalhados no seu trabalho. os objetivos específicos que são do seu trabalho para que eles fiquem separados. Isso por quê? Porque o objetivo geral dos objetivos específicos os objetivos específicos é como se fossem a ponte e o objetivo geral é o caminho dessa ponte. Ela que vai responder os objetivos específicos que vai responder aquele objetivo geral que você trilhou. Então, então isso ainda na introdução eu fiquei confuso eu fiquei com dúvida em relação ao que você coloca tradutor ou intérprete? Você não colocou E você colocou tradutor e intérprete? Você coloca tradutor e intérprete? Você não colocou nenhum hífen nenhum E? Nada. E aí eu fiquei em dúvida quanto a essa nomenclatura porque o que eu sempre vejo a partir das discussões e que você também traz é que as funções que a função ela é diferente. Então, colocar isso junto tradutor e intérprete isso causa uma certa confusão quanto ao conceito quanto ao entendimento. Então, seria necessário que você separasse tradutor e intérprete de língua de sinais ou tradutor ou intérprete. Então, é necessário que você organize aqui da melhor forma. Então, é necessário uma atenção quanto ao termo. Eles exercem a mesma função ou são funções diferentes? Então, é necessário ter a atenção para reorganizar isso no seu texto. Bem, ainda na introdução, no texto, já no final, você traz a sua motivação de pesquisa e aí eu gostei bastante da sua motivação de pesquisa porque você vem trazendo esse histórico que embasa a sua decisão de pesquisa e aí foi muito boa, eu gostei bastante dessa parte da sua motivação porque é sempre interessante saber por que você escolheu pesquisar esse tema. E também a contextualização que você apresenta. Qual foi o histórico, a sua formação, do bacharelado, a contextualização de pesquisa, em que área você está, as questões que são relevantes para a sua pesquisa que te levaram até o mestrado. Então, isso também considerei muito importante na sua pesquisa. eu vou tentar mostrar na página, a partir da página 22 do texto que você me encaminhou, tá bom? Na página 22. No último parágrafo, eu acredito que tenha muitas perguntas, estejam colocando muitas perguntas, e que se tem muitas perguntas, são necessários também respostas já na justificativa. Então, eu notei uma grande quantidade, um excesso até de perguntas e que na sua dissertação você conseguiu resolver, você conseguiu responder de forma clara ou não. Então, isso, eu notei esse excesso. Pode ser uma questão estilística sua com esse excesso de perguntas, mas pode levar o leitor a uma confusão. Quanto? Quando a gente lê e leva a essa confusão. Então, seria necessário uma redução. Eu posso responder agora? Pode, pode sim. Enquanto isso, eu vou vendo. essas diversas perguntas é por causa da minha ansiedade, né? Aí eu fui colocando tudo que eu tinha de dúvidas, de questionamentos, eu fui colocando no texto. Então, eu posso tirar algumas coisas, mas no momento foi em relação a isso. Certo, entendi. É porque a área acadêmica, quando você tem perguntas, obrigatoriamente, você tem que ter respostas. eu não sei se você respondeu a todas elas. Então, é uma questão a se pensar. A área acadêmica tem uma forma estilística própria de se escrever. Então, vamos lá referência à sua discussão mais teórica, que você traz aqui um termo na página 43. 30 e... 33. 43. 23, perdão. Na página 23 do seu referencial teórico, já no seu parágrafo inicial, no segundo parágrafo, você traz aqui como o texto é o que chama as respostas às questões de análise de pesquisa que me auxiliaram nesse processo. Acredito que seja importante que elas vão auxiliar e trazer garantias que ela garante direitos linguísticos para o surdo. Então, essa frase específica, essa palavra garantir, ela é sempre vinculada à lei. Correto? Então, eu entendi, eu entendo que trabalhos acadêmicos, eles não podem constar isso, garantir. Você não tem como garantir. Você pode colocar, de repente, uma outra, você pode, é porque garantir é muito forte, é muito impositiva. É muito, é uma forma muito impositiva. Então, por isso, isso me deixou um tanto quanto de cabelo em pé. Então, seria interessante você colocar um substitutivo, uma outra palavra. E aí, eu tenho como, você pode ter, eu tenho várias opções que podem te auxiliar de repente. Que, por exemplo, em vez de garantir, você pode trocar por dar visibilidade, visibilizar, visibilizar o surdo, por quê? Porque as pesquisas acadêmicas, elas trazem isso para proporcionar o conhecimento, trazer visibilidade, trazer discussão a algo. Não tem como dar certeza de garantir algo. Então, o contexto jurídico, principalmente, mesmo o acadêmico, ele não é um texto jurídico que impõe, ele é um texto que traz conhecimento. Então, é, não, sim, é só vontade, as dissertações, elas têm uma, uma, uma questão que tem que ser cuidado com a forma com a qual é colocado. Então, as palavras, elas também têm que estar em um contexto, né, só mesmo para que você melhore o texto. Obrigada. é, o que eu percebo na sua dissertação é o uso do nós, do nós, do plural, do pronome no plural, do nós, da terceira pessoa no plural. Então, muitas vezes, é, você, ou o eu, então, é necessário, padronize-se, ou eu, ou nós. Então, é melhor que se padronize mesmo na terceira pessoa do plural, para que seja um padrão no seu texto. bem, eu gostei muito que você utilizou a citação, as citações que você utilizou a partir da palestra do Rosso, eu gostei bastante, não é, obrigado, não foi, inclusive, não foi publicado em nenhuma revista, mas consta o link do YouTube, isso valoriza a língua de sinais, a produção em língua de sinais. Então, isso me deu um conforto também, e valorização da língua, do registro da língua em língua de sinais. Então, foi muito interessante, eu gostei bastante dessa citação que foi feita. Então, vou pular algumas questões aqui, porque depois eu posso te mandar esse documento. tem algumas questões que são mais questões de forma, que depois eu posso te encaminhar para você corrigir. Vamos às questões mais relevantes, às discussões mais relevantes. Na página 26, quase no último parágrafo do seu texto, quando você fala que esta pesquisa ela trabalha com o par linguístico português escrito para língua de sinais. Opa, peraí. Então, é bom, qual é o país dessa língua de sinais? No caso, é Libras. Então, é importante que se coloque o par linguístico português, Libras. A gente entende que é isso que é utilizado aqui no Brasil, mas a tradução para qual língua? A língua brasileira de sinais. Então, é interessante que você coloque e não língua de sinais de uma forma genérica. Então, e aí, logo após, você traz que, quanto, qual é a tradução? Ela é necessária utilizar imagens, por imagens e vídeos, que, na verdade, não é só isso. Então, ela tem uma série de itens que podem ser levantados. A tradução tem uma série de coisas. Então, pode ser o português escrito para a língua de sinais em vídeo, sim. Pode haver uma tradução do português para a língua de sinais em sign-write, também é uma forma de tradução do português oral para a língua de sinais em vídeo, também, também é uma tradução. Então, é bom que você traga essas diversas possibilidades. Então, eu, o foco da minha pesquisa é este, mas a presente de uma forma geral. Você traz somente como se isso ocorresse somente em uma forma e não nas demais. Então, é necessário que se tenha atenção a esse item aqui. Ok, interessante isso, professora. porque o que você traz é a diferença, tem diferença de função, novamente, o tradutor e o intérprete, tem diferença sim, é bom marcar isso, mas é bom ter atenção ao que você colocou lá no início do seu capítulo, só para que você não fique perdida nisso. E aí, como uma dica de uso o ápode, a questão da quantidade de ápode que você fez, que você pegou a referência de outro autor quando, na verdade, poderia ter feito o uso do original, quando nas citações do ápode é o contrário, você, na verdade, o ápode primeiro você coloca o ano mais antigo, o autor mais antigo e em segundo você coloca a referência atual, você colocou o contrário, o ano atual e depois ápode de um ano mais antigo, na verdade, a BNT é o contrário, tá? Aqui é mesmo só a padronização, mesmo regra a BNT. bem, na página 33, eu gostei muito das citações que você faz, das referências que você traz, quanto à questão do tema da competência tradutória, o que é, isso me auxiliou também, que são citações importantes que tem, que inclusive constar da sua dissertação, eu gostei bastante, da forma com que você apresenta. na página 35, no final do parágrafo, do último parágrafo, você mostra o exemplo de um capítulo da questão das subcompetências, subcompetência bilingue, subcompetência extra linguística, das subcompetências, certo? Então, seria a sugestão que você colocasse uma tabela, que é fácil visualização, né? Você traz a tabela, não sei, de um lado as subcompetências e aí o texto, subcompetência tal, texto tal, subcompetência tal, texto tal. Antes, eu tinha até elaborado uma tabela, mas eu acabei tirando e formulando um texto. Então, volta para a ideia anterior da tabela, é mais fácil para visualizar e entender também no texto, né? Não é que isso atrapalhe, não é isso, mas é mesmo para a qualidade do trabalho, é fácil a leitura, você lê rápido, você identifica rápido quais das subcompetências você está mencionando. na página 43, peraí, certo, deixa eu ver aqui, não, só um instante, isso, isso mesmo, na página 43, no primeiro parágrafo, você traz que essa pesquisa parece que falta um elemento a mais, certo? O que não está legal aqui, não está bom aqui, não é necessário falar muitas páginas, não, não é necessário, fica carente, então, não, existe, você pode falar, ai, não, existe uma carência, não, você pode falar que existem poucas pesquisas, mas não falar que é carente, né, ai, na área de matemática, pouco, não, nada disso, por quê? Porque essa palavra carente, ela não é boa, porque muitas vezes a sua dissertação, ela é um registro que vai poder ser utilizado por outro, certo? Daqui cinco anos, você pode revisar, e ai, as pessoas pesquisar, vão pesquisar e vão falar assim, ah, mas não está condizendo com a nova realidade, então, seria uma sugestão você tirar essa palavra, carente, substitui por outra. na página ainda 43, no segundo parágrafo, você fala, é a primeira pesquisa de doutorado, aí você traz Silva, é, também não precisa trazer, não é bom, como primeiro, a primeira pesquisa de doutorado, você traz a primeira pesquisa de doutorado, Silva também não é bom, por quê? Porque a minha tese de doutorado, na verdade, ela não foi a primeira, na verdade, ela não é a primeira, né, no mesmo ano, nós tivemos, no ano de 2019, nós tivemos publicações de mestrado também, com um tema que analisa a videoprova, então, no mesmo ano, então, não foi uma primeira prova, então, tira só essa questão de primeiro, primeiro, na verdade, foi a minha primeira pesquisa, a primeira pesquisa que eu encontrei, não é em relação a você ser a primeira, não em relação a Silva ser a primeira pesquisa desenvolvida, mas a primeira que eu encontrei. Então, certo, só mesmo como sugestão para retirar isso, né, então, eu descobri isso, só você fala, não, a partir, eu encontrei em Silva o material tal, para análise de. Na página de número 45, no final do parágrafo, do último parágrafo, o autor sou eu mesmo, foi orientado por recomenda. Recomenda o uso do fundo preto por conta da surdocegueira. Na verdade, não foi eu que recomendei, eu só peguei a informação e transmiti a partir da comunidade surdocega, eu só trouxe à vista, mas não sou eu que recomendo. então, como sugestão, você colocar o autor, Silva, não recomenda, mas mostra, então, mostra, a palavra mostra, orientado pela comunidade surdocega, questão do fundo preto, tá bom? Não sou eu que recomendo, mas sim a comunidade surdocega. não sigamos. Com a questão também do corte e edição, eu gostei bastante, fico feliz que possa ser uma referência desse trabalho que foi feito no doutorado, a questão da visibilidade também do trabalho, então, fico feliz de você ter utilizado se basado na minha tese. Eu vou pular algumas questões. na página 63, quando você utiliza várias legislações, você traz essa questão da legislação, a legislação, a lei de acessibilidade, quando você traz essas leis e aí você traz você coloca lá embaixo na página, o número dela, a numeração das páginas, a 10.600, a 10.436, aí você traz o ano 2002, eu não conhecia, é outra lei? Eu conheço outra lei. E aí você pode ter colocado o link no Google, apareceu sobre a questão econômica, 10.226, eu acho que você pode ter confundido o número da lei com a lei de língua de sinais, é isso? Era para ter colocado 10.436, veio a lei 10.226. Então, é necessário, quando você coloca 10.436 para você colocar, tá? Você colocou 10.626, que foi outra, que é de questões econômicas, não, acho que isso foi um engano mesmo, só para você corrigir aqui quando você colocar isso na nota de rodapé. Na página 80, já no, desculpe, não, na página 81, perdão, na página 80 mesmo, que você traz, que você apresenta sobre a questão das histórias da prova Brasil, da história da prova do Brasil que você apresenta, tem muita informação aqui visual, tem muita poluição visual, muita informação, e aí eu me perdi um pouco, eu não conseguia entender muito bem, então, é, só para você organizar melhor, para você limpar melhor essas informações visuais, então, tem imagem, tem coisa, então, tem informações que são dispensáveis, acredito, tá? Isso eu li, questão do português como L2, mas eu lia e ficava muito prejudicado, porque ia e voltava um excesso de informação que você pode retirar um pouco, limpar melhor o seu texto, né, para limpar essas informações dessas imagens. Sim, eu concordo, porque no capítulo um, eu comecei a escrever, detalhar várias coisas, e também acabei tirando algumas informações de lá, porque ficou muito denso. Essa primeiro, esse primeiro momento de ansiedade é assim mesmo, a gente escreve, escreve, depois a gente passa para um outro, um outro processo, que é o processo de limpeza de escrita, então o excesso de informação é melhor você organizar melhor, para limpar melhor o seu texto. Acredito que foi isso, mas é isso mesmo. Bom, na página 97 da metodologia, você utiliza uma tabela, uma ficha, perdão, a ficha de número 4. No primeiro item, você coloca sim, não, e na primeira coluna, você coloca sim, na segunda, você coloca não, na terceira, você coloca a questão da imagem, texto, alguma coisa, então o que eu sugiro é que você coloque na primeira coluna os passos, depois na segunda coluna, você coloca sim, na terceira, você coloca o não, é, por que isso? é, modificar, por quê? Porque aí é uma pergunta para o seu ver, ah, sim, respondeu sim, foi feito ou não, não foi feito, para poder entender melhor, sim, sim o quê? Aí depois ficou confuso essa ficha, né, primeiro eu leio, depois eu respondo e sim e não, a questão da coluna, tá bom? Bom, a metodologia eu gostei bastante, ela vem explicando a questão das estratégias de atividades, unidades didáticas, do tradutor, que forma ele pode organizar esse tempo, onde ele vai colocar o quê, então ficou muito legal, acredito que isso pode auxiliar bastante uma atividade de tradução, espero que isso possa ser utilizado, então possa ser repassado aí à frente. na página de número 117, no final do parágrafo, eu utilizo a questão do vídeo, de que forma que é utilizado o vídeo, os materiais que são necessários, os nomes, e aí talvez seja interessante você colocar uma foto ali, uma imagem, né, do que é utilizado, por exemplo, aqui quando você utiliza a questão do fundo, você apresenta o tripé, a iluminação, fotos, porque aí traz mais interesse, é só sugestão, não é uma obrigação, tá? Porque na verdade é a questão da cultura surda, eu quero visualizar essas informações que você traz, se você traz isso como quais são esses materiais que são utilizados, as imagens dele traz um conforto maior, não é obrigatório, tá? Mas seria mesmo só como sugestão para crescer no seu trabalho desses materiais que são utilizados, o tripé, a iluminação, de que forma é, a sala, enfim, só como sugestão. Ok. na página 127, quando você utiliza a ficha de como utilizar a tradução, os gráficos, de como traduzir os gráficos, aí você traz de gráfico, de imagem, enfim, eu acredito que o Paulo André, o Paulo André do INIS, ele tem alguma coisa em relação a isso? Seria bom que você colocasse de onde você retirou essa informação, um framezinho ou alguma coisa de que tenha, é importante que você coloque. Eu coloquei o link do vídeo, da palestra que tinha sobre todo esse assunto. Ah, sim, da Janine. Da Janine, do Paulo, explicando em relação a isso. Ah, tá, não, talvez eu tenha perdido isso aqui, que bom que tem, então, então, tá certo. Então, eu gostei bastante na página 129 que você mostra exemplos das cores, a cor preto e vermelho, também, porque da importância disso, então, eu gostei também dessa menção que você traz. no final do capítulo 5, é, isso mesmo, capítulo 5, quando você vem colocando no último, na sua última ficha, aí você clica e aí vem as considerações. Eu acho que falta uma explicação dessa ficha, um fechamento desse capítulo 5, o que você escreveu, uma conclusão desse capítulo 5, a minha pesquisa, recolheu dados, fez isso, tempo isso, um fechamento mesmo, faltou uma conclusão aí, porque a ficha foi, ponto, vai para as considerações, entende? Então, faltou isso, uma conclusão, um fechamento desse, desse capítulo 5, não existe. Então, para você acrescer, para você colocar um texto, de um parágrafo, realmente, fechando, concluindo esse capítulo. Tudo bem. Bom, então, agora, é, a questão das suas considerações finais, das suas considerações finais, eu li, como, é, coloca aqui, eu sinto, é, que você foi um pouco tímida, nas suas considerações finais, eu acho que você ficou um pouco tímida, então, é necessário que você coloque mais a sua voz ali. É, um pouco de medo de me manifestar, talvez. não, eu senti um pouco da sua timidez, isso significa, parece que foi de uma forma muito redimida, um texto muito pequeno, então, isso não é ruim, não é isso, tá, mas é necessário fortalecer o trabalho que você fez, né, se coloque como realmente autora do trabalho que foi feito, então, eu senti essa timidez, então, para quebrar essa timidez, as considerações finais, elas servem para isso, para trazer esse discurso, essa pesquisa que foi feita. Outra coisa, lembra-se, lá do início, quando eu falei que tinham muitas perguntas, eu não encontrei nenhuma resposta, ou respostas que não estavam claras, então, por isso, quando você traz essa análise de dados, o capítulo 5, seu, você poderia ter respondido ali as perguntas, quais estratégias, estratégia para competência extradutória é isso, o que ela precisa, os passo a passo que foram feitos, está ok, mas, nas considerações finais, você também precisa trazer isso, você trouxe muito resumido, um filtro muito grande para, você filtrou muito, você não, a resposta principal que você fez, você não trouxe, então, os dados, eles estão amplos, são esses, esses e esses, mais você, o que você precisa pegar, é pegar alguma coisa para responder, a pergunta principal, o que era mais interessante, o que se destacou mais, o que se destaca mais, o que é relevante para você trazer nas considerações finais, então, lembra das perguntas, elas foram respondidas dessa e dessa forma, o objetivo geral foi respondido, tem, então, esse, 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 exemplo, os objetivos específicos foram respondidos assim, 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 para mostrar que foram pontuados, então, é necessário aquelas perguntas que você fez, elas são necessárias de respostas, que não foram feitas ao longo do seu texto, então, é fácil, é ali você coloca, então, você olhar os dados do capítulo 5, selecionar aqueles que dão, que são de maior relevância, e a partir disso, comentando, respondendo as perguntas que foram feitas, tá, então, é necessário que você coloque ali, nas suas considerações finais, eu senti isso, a falta dessas respostas, tá, então, por isso que eu falei que você estava muito tímida na sua conclusão, então, é necessário responder mesmo, qual foi o objetivo geral, por quê isso, porque o meu objetivo geral foi esse, tal, tal, e tal, e tal, a conclusão foi essa, se você não responde, eu não entendi qual foi a sua resposta, qual foi a conclusão que você chegou com esse seu trabalho, qual foi, é a sua responsabilidade, quanto a dissertação, mostrar que foi respondida ou não, então, você tem que colocar, é preciso colocar essa resposta de uma maneira mais clara, tá, às questões que foram feitas, ok, justo, então, desculpem o tempo, 40 minutos, essas foram as minhas considerações, a partir da leitura do trabalho, é claro que sempre tem algumas questões de correção mesmo, discussões, elas são assim mesmo de qualquer trabalho, mas o que eu percebi foi que a sua dissertação, ela tem um rigor metodológico mesmo, ela foi bem feita, bem organizada, ela condiz, ela tem um nível de mestrado mesmo, e também, eu gostei bastante, eu tive prazer na leitura do texto, das estratégias tradutórias, a ficha que você traz, a unidade didática que você traz, os passos que são apresentados, então, eu tive prazer, isso pode auxiliar, inclusive, na prática de tradução com os alunos, fala, olha, tem essa ficha aqui, como vocês podem estabelecer esses passos na tradução, então, eu gostei bastante dessa ficha que foi organizada e da forma com que ela foi organizada. Então, a sua dissertação, acredito que ela vai poder auxiliar a área de formação de tradutores, sim, e intérpretes, tradutores e intérpretes, trazer essa marcação novamente, essa diferença, então, parabéns pela sua dissertação, a qualidade dela, gostei bastante, então, torço para que você continue a sua pesquisa, parabéns à orientadora também. Obrigada. Gostaria de agradecer imensamente ao Rodrigo, muito obrigado pelos apontamentos, nós acatamos, de fato, nós acataremos, de fato, a questão do QR Code em relação ao resumo também é fantástica, é uma ideia maravilhosa, vou anotar também para que outros orientandos nas próximas defesas também o façam, isso vai ser muito valioso. A questão das palavras-chave também, realmente, é uma questão que você trouxe elucidando, e em relação aos objetivos, nós vamos observar e organizar da melhor forma possível. Nós percebemos o quanto é importante também, a questão do rosto, da palestra do rosto, de fato, o vídeo que foi utilizado da palestra dele, a gente não precisa usar somente as questões em português, os textos em português, mas também os textos em língua adicionais, que estão gravados em palestras, enfim. Agradeço também pela correção, atenta a todas as palavras que você sugeriu, a questão da tabela também, para que possamos fazer as organizações adequadas, enfim, todos os apontamentos foram muito relevantes, e a Nara queria muito que você viesse à banca, porque realmente você traz um modelo, a sua tese traz um modelo muito importante e isso é essa questão também do tradutor interno e da questão do trabalho, então, enfim, nós agradecemos imensamente a sua participação. Bem, então, todas as minhas considerações, elas são só sugestões, elas vêm como título de sugestões, que vocês podem refletir sobre, elas não são obrigações, algumas sim, precisam ser mudadas, como, por exemplo, garantir, garantir não, a gente não garante nada, não impõe nada, então, os outros são sugestões mesmo, de forma, de conteúdo, enfim, que vocês podem aceitar ou não. Bom, de qualquer forma nós agradecemos e acataremos muito obrigada, tá? Agora eu vou pedir a professora Flávia Lambert para que e nós ligaremos e desligaremos as câmeras com a sessão do intérprete que estará fazendo os intérpretes que farão a interpretação de livros. professora, seu áudio está desligado. Eu não estou conseguindo ouvir. clica duas vezes nesse ícone de fone de ouvido aí embaixo para desligar e ligar o áudio de novo. Abaixo das câmeras, fone de ouvido, clica duas vezes. Aí, você clica e na segunda vez vai pedir com o microfone, aí você coloca com o microfone. Alô, estamos escutando? Agora sim. Obrigada, Flávia, deu certo. Essa questão de áudio é um problema. Então, bom, muito obrigada pelo convite, professora Tucci, Nara, não é? A Nara foi minha aluna, não é? de metodologia, de prática de tradução, de ensino da prática de tradução. Então, foi um momento em que Nara estava começando a pesquisa, buscando caminhos, também pude participar da qualificação e fico muito feliz com esse momento, com a finalização dessa etapa do trabalho, você chegou a um resultado, considero que é um resultado muito bom, excelente, professor custódio, professor Silva, também fez a, considera que o trabalho vai ser referência, não é? Vai motivar novas discussões, vai servir de base para elaboração de políticas linguísticas, não é? Na área. Então, eu fico muito feliz com o resultado do seu trabalho. as minhas observações, Nara, vão, estão bem assim, em uma parte, estão bem associadas com a observação do professor, Rodrigo, também vou fazer uma observação sobre a questão dos objetivos, do resumo e da introdução, e vou me concentrar na questão da metodologia em especial, não é? Eu posso dividir assim o comentário, não é? Assim como o professor Rodrigo, eu também acho que é preciso especificar qual é o seu objetivo maior, que eu, a minha sugestão é que seria dado o nome de tema, não é? Qual o seu tema, não é? Do trabalho, porque não fica, não fica realmente claro, também concordo com o professor. E quais os objetivos, não é? Você, certamente, coloca quais são esses objetivos, não é? Aquelas três categorias de objetivos, não é? Eu creio que elas, elas foram contempladas, não é? Você, você desenvolveu o trabalho no sentido de responder, não é? De cumprir, de responder quais seriam esses, como, de responder como que esses objetivos poderiam ser cumpridos, como poderiam ser desenvolvidos, não é? Então, o seu trabalho está todo organizado em torno desses objetivos, não é? você estabelece, faz um estudo teórico, não é? Sobre as etapas do processo de elaboração das videoprovas, não é? E as competências respectivas para essa, para a compreensão dessas etapas, não é? Então, tem todo o estudo sobre as competências tradutórias, em especial o modelo da Hurtado, Albir, não é? Do Gonçalves, não é? Você explora muito bem isso, chega a uma, um quadro metodológico que serviu, não é? Justamente para você elaborar, não é? A proposta, não é? não é? Chamada, não é? De unidades didáticas, não é? Que vão justamente orientar o treinamento, a formação dos professores, dos tradutores e intérpretes na preparação de traduções para videoprovas, não é? Então, a primeira etapa do seu trabalho foi essa. Depois, a análise da acessibilidade linguística dos exames nacionais, a prova Brasil, todo esse estudo, e depois a parte da metodologia, da proposição das unidades didáticas. Então, o seu trabalho está todo estruturado com base nesses objetivos. Então, ele está muito bem organizado. Só, acho que você, antes de apresentar os objetivos, seria interessante colocar qual o tema, que é um tema mais amplo, até fiz uma proposta aqui no documento que eu vou te mandar, não é? Tem muitos comentários, tem vários comentários, e aí tem também a sugestão de um tema, que é desenvolver um estudo que oriente tradutores e intérpretes a elaborar a tradução de videoprovas para libras. Assim, bem genérico, bem genérico, mas é o seu tema, é o seu tema. Aí, depois, nesse sentido, esse trabalho tem por objetivo tal, tal, tal. Então, um tema maior e os objetivos. Então, acho que isso pode ajudar a resolver essa questão de tema, de objetivo específico. então seria um tema que é a grande questão e depois os objetivos específicos para desenvolver o tema. Eu faço a sugestão para você. Então, no seu texto tem ainda uma 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 mescla, assim, uma mistura de definir o objetivo. Tem um objetivo, às vezes, que você menciona no seu trabalho que não é mais o seu objetivo. Ele foi, mas não é mais. Então, mas ainda há no seu texto um objetivo anterior que você tinha que ainda permanece. Acho que eu esqueci que era apresentar as competências. Ainda está esse? Eu vou tirar, então. Ainda está aqui. Eu marquei para você. deixa eu ver se é na introdução. Então, como você já definiu esses três objetivos, a minha sugestão é que você fique com eles porque eles é que organizam a sua tese. E então, quando aparece esse outro objetivo aqui, está bem na está bem na introdução no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo. Deixa eu ver se é lá. É, tem um... O primeiro parágrafo está assim. O objetivo é identificar as competências tradutórias necessárias para o tradutor e intérprete atuar na organização e tradução de videoprovas através de unidades didáticas. aí eu coloquei em vermelho e peço para você e digo que está diferente do resumo, não é? Não é organizar... Bom, é que você não vai mais identificar as competências você identificou sim, é que o objetivo aqui está muito restrito, não é? Então, ele está diferente do resumo. Então, quando você fala de objetivo é melhor ou esse objetivo é o seu tema, não é? Talvez ele... Então, aqui é mais o tema e não aqueles objetivos, né? Então, eu acho que é melhor você mudar o nome, assim, não é o objetivo propriamente, é o seu tema, né? Da sua... Da sua... Da sua dissertação. Então, eu acho que é melhor você fazer um ajuste, aí você vai verificar quando ver o... Quando você... Quando você vir o meu comentário. Aí, logo abaixo, você... Aí, no segundo parágrafo, tem, Ah, tá. Para alcançar o nosso objetivo. Então, eu diria que não, é para desenvolver este trabalho, o nosso objetivo é. Então, é exatamente isso, um tema e para desenvolver esse tema, os meus objetivos são esses, não é? É... aí vai, estou na introdução. tá? E na... Já mais no final da sua introdução, que é na página 23, você fala sobre o seu percurso. no quarto capítulo, no quarto capítulo, aí você entra na questão da metodologia. Eu fico... Eu fiquei um pouco confusa em relação a percurso metodológico e metodologia. E depois, acho que no próprio resumo, você fala de método, de tradução. Então, eu fiquei confusa com esses três termos, não é? porque para mim, no seu quarto capítulo, o que você vai fazer é exibir a metodologia para elaborar as unidades didáticas, não é? É isso. Não é? Então, eu creio que você não precise falar em percurso e depois metodologia, porque depois a gente fica confuso. No início, você fala em percurso metodológico, fala em estudo da bibliografia, estudo documental. Foi todo o seu estudo teórico, imagino, todo o seu percurso para a construção do seu trabalho, que eu acho que está naquele objetivo um, que são as etapas da compreensão das etapas do processo tradutório, né? É que eu fiquei com medo de falar assim, metodologia da pesquisa e metodologia da tradução. Ah, é. Então, é da pesquisa, eu acho que, está lá no seu objetivo para mim, você não precisa, na minha opinião, você não precisa falar em percurso metodológico. Tem os seus objetivos, um deles é compreender as etapas do processo, né? Aí, todo o estudo teórico que você fez. Aí, depois, vem a metodologia para a questão do desenvolvimento das unidades didáticas. Então, eu acho que só a metodologia já resolveria. Então, em uma questão, você diz que adota como base a abordagem por tarefas. É só uma... Eu creio que seria mais adequado não usar abordagem, mas sim com base no enfoque por tarefas de tradução. Se não houve nenhuma mudança, porque eu confirmei isso no artigo da Hurtado Albir de 2005. Ela não fala em abordagem, ela fala sempre em enfoque, enfoque. O nome do quadro metodológico é enfoque por tarefa de tradução. Então, acho interessante você usar a palavra enfoque por tarefa de tradução. Então, acho que é interessante fazer essa adequação. E vou agora lá na página, lá na metodologia, as minhas questões de metodologia, eu fiquei tentando compreender como você organizou, como você criou as suas unidades didáticas. Eu gostei muito, gostei da toda a sua elaboração, das etapas, das tarefas que você propôs, das fichas. Agora, eu fiquei também tentando compreender um funcionamento padrão. Elas podem, lógico que cada unidade pode, uma ficha pode ser diferente da outra dependendo da unidade, mas tem alguma discrepância em relação à ficha em uma unidade e a mesma ficha em outra. Então, foram essas questõezinhas que eu fiquei tentando compreender. Eu vou chamar atenção para isso. Então, logo no início da metodologia, professora, a senhora quer que eu responda essa logo para a senhora? Pode ser, pode ser. Porque, assim, às vezes tem uma mesma ficha em uma outra questão, mas podem ter respostas diferentes, porque o conteúdo é diferente para cada questão. Então, as dificuldades de tradução, por exemplo, em um, vai ser diferente na outra. Exatamente por ser conteúdos, textos de gêneros diferentes. Eu vou te mostrar onde eu percebi uma diferença de organização, eu diria assim. Estava tentando também propor uma estrutura, uma estrutura. eu tenho, na verdade, na sua primeira unidade, eu fiz umas perguntas e eu também fiz uma outra disposição das coisas, mas acho que cada um também tem um jeito, eu tenho uma mania de mudar muitas coisas, uma pessoa propõe, depois eu penso em outra coisa, mas assim, se for ajudar, não é nada, se for para ajudar, aí você tem que ver com a Tux, mas se for para ajudar, seria interessante. aí você vai me responder, porque você que sabe fazer, conhece Libras, sabe o processo, então, talvez o que eu tenha, assim, é só, bom, vou te falar o que eu pensei, mas eu gostei muito do quadro na área, aquele quadro dos passos, eu acho que ele funciona, eu acho que ele é bem interessante para poder. Nessa parte de medotologia, ainda tem, ainda você fala que o trabalho, você ainda reitera a que o trabalho se propõe, então, acho que não precisa ficar reiterando, você vai ver, eu coloco em vermelho, mas eu gostei muito do seu quadro, eu acho que ele funciona, aquele do Xavier, na página, o quadro está na página 88, na dissertação, e tem que se tiver em PDF, para você está 87. Estou no Word, no 87, tudo bem. Eu gostei, eu gostei, primeiramente, então, você, pensando na metodologia, de proposição das unidades, de concepção das unidades, da unidade didática, então, primeiramente, definir o público e o objetivo, você colocou da pesquisa, eu sugiro da tradução, depois, depois, o segundo passo é a seleção das questões, talvez, eu fiquei também pensando que, se não, seria melhor colocar primeiro a seleção da questão e depois o público, mas o público também é, assim, ele define, aliás, muito, tudo, aliás, mas depois fiquei pensando se talvez não seria melhor a seleção primeiro e depois o público, porque a gente, na verdade, sempre tem o texto antes e depois que a gente identifica para qual, para quem vai essa tradução. Professora, eu pensei é o contrário, porque, assim, se eu definisse um público, sei lá, se eu fizesse para os surdos, alunos surdos, do novo ano, a minha abordagem seria diferente. Mas você já tem o texto antes, veja, você já tem o texto, não tem? É porque você está deixando de lado a ideia que você já tem as provas. verdade. Porque a gente, como tradutor, a gente sempre tem o material, ele precede, lógico que ele vai ter uma série de características, vai ter o público, mas primeiro é o material. É porque na Prova Brasil a gente não tem essa prova a não ser a economia da entrega do material. Lembra? a Prova Brasil não é o material que os tradutores têm contato antes. Ainda há uma legislação de que os funcionários, porque nem todos são professores ou são intérpretes, que é uma questão que a Nara também coloca, eles nas escolas recebem o material, mas eles recebem no dia da prova. Não há uma preparação. Então, eles se preparam a partir de que ano você vai atuar. Então, por exemplo, esse ano, qual é o ano que a Nara está atuando? Qual é o ano que se um de nós for atuar? Então, a Nara está no nono. Então, assim, eu já trabalhei com os alunos mais novos ou com mais velhos. Então, geralmente, a gente não sabe qual é o ano que vai entrar. Não sei se foi por isso, estou só simplificando que o texto a gente não tem esse acesso no caso da Prova Brasil. É só para te justificar isso. Eu entendo e também está aqui a seleção das questões. Eu acho que, de qualquer modo, assim, mesmo antes, eu acho que existe um texto antes, mesmo que vocês não tenham acesso. É a prova, né? Mas, assim, desconsiderando isso, eu acho que depois é a definição do público e depois é a seleção das questões, não é? Mas, assim, a prova já está lá, não é? Mas, assim, então, é uma sequência... Mas, claro, a gente pode fazer um complemento nessa parte, iniciando que há uma prova que foi idealizada pelo INEB e que essa prova ela será recebida e que, então, será definida pelo público. Mas, claro, com certeza. Obrigada. Então, aí depois tem a identificação das competências que vão ser acionadas, não é? Então, isso é possível já fazer logo, não é, Nara? Antes, depois que se tem as questões, é possível identificar essas competências e depois, com base nessas competências, você prepara, você faz a proposta das unidades. Então, isso funcionou bem a minha sugestão em relação, vamos ver aqui, às questões, quando você comenta sobre as competências, quando você chega em cada uma daquelas questões, questão 1, questão 4, você vai descrevendo as competências, eu creio que você deveria ser um pouco mais objetiva. Olha, aqui, eu coloquei a sugestão para você, é, assim, começar com sugestão, as competências em destaque, naquela questão X, são subcompetência extralinguística, e aí vai definindo, no caso da extralinguística, capacidade temática, conhecimento terminológico, para compreensão do assunto, da identificação dos termos, isso, e aí em sequência, destacar aquelas competências, você fez isso, destacar, mas em forma de item, de forma mais objetiva, quais as competências em destaque, naquela questão, naquela questão. Então, eu fiz uma proposta aqui de uma outra redação, vamos dizer assim, um pouquinho antes, quando você fala na Norde, logo depois da questão 12, na página 89, há toda uma descrição muito rápida, muito breve, da Norde, que eu, na verdade, eu acho que é desnecessário, é, nessa parte de metodologia, a gente não espera esse tipo de discussão, é muito teórico, e a gente precisa de mais informações, é muito teórico, ao mesmo tempo, é pouco, é muito breve, e na metodologia, não. Eu fiquei com medo, professora, porque eu falei assim, será que eu vou, eu falo ou não falo? Eu falo, eu vou falar rápido. Aí ficou assim. Então, eu vi que você trouxe, lá naquela questão da poesia, tem uma ficha que você traz os fatores intratextuais e extratextuais da Norde. Então, aquela ficha também, para o tradutor, responder a cada um daqueles elementos, daqueles fatores, é muito complicado, as pessoas não sabem o que aquilo quer dizer. Então, uma sugestão é, se você quiser manter aquela ficha específica da Norde, ou você traz um material de apoio antes para discutir com eles, para discutir com eles o que é isso, o que são esses fatores propostos pela Norde. Há muito material, esse mesmo da Liberate, que discute, apresenta, você não precisa trazer a Norde especificamente, pode trazer trabalhos que falam sobre ela, que falam sobre esse modelo. é um texto, não é nada muito longo, mas é um material de apoio que faria parte da sua unidade de idade. A unidade de idade, é. Então, é uma forma de você manter a ficha, trabalhar com esse modelo da Norde, né? Então, é uma sugestão. Uma outra sugestão é usar a ficha que você usou na sua questão 1, que também ficou muito boa, que também se baseia lá no trabalho da Anabel, mãe, é... Galã-manha. Galã-manha? E eu acho que também responderia muito bem, serviria para você usar lá naquela ficha lá da poesia, né? Então, é uma coisa ou outra. Tá? Então, a minha recomendação é tirar essa parte teórica aqui da Norde, não há necessidade, especificar de forma mais objetiva as suas subcompetências em cada questão, é... né? Aquelas em destaque que você quer trabalhar lá na unidade teórica, na unidade didática. É... O que mais? Então, é... Faço algumas sugestões aqui na própria ficha, nessa ficha lá da... da questão 1, da primeira tarefa, da questão 1, né? Ou é questão 1 mesmo? É, questão 1, faço algumas... o modelo foi a Galã Manhas, mas tem algumas questões que a gente não entende, Nara, é... E depois lá, quando você faz da resposta, naquele capítulo da resposta, a gente... E não fica muito... muito... Não fica claro, por exemplo, aqui na página 94, sobre a tipologia textual, né? Qual é a tipologia textual? aí tem assim, função principal. Aí, eu não entendo o que você quer dizer com isso. E lá na sua resposta também não fica claro, lá quando você responde, né? Eu acho que é mais naquele... naquela questão das funções, da linguagem, informativa, conativa, se o texto é poético. Então, quando a gente apresenta isso para o aluno, né? A gente... Ou tem que ter um texto de apoio antes, né? Para ajudar a... a... da compreensão dessas categorias, ou o aluno não sabe o que é. A minha sugestão também nessa atividade, nessa aqui na U1, é fazer a proposição de um material de apoio, tá? Na tarefa 1, você colocar um material de apoio antes, como... E tem, tem, por exemplo, capítulo, por exemplo, do Traduzir com Autonomia da... Alves, Alves, Magalhães, Ali tem capítulos que vão falar de tipologia, vai falar de características linguísticas. Então, assim, o material de apoio para introduzir a discussão que vai vir depois. A própria Galamanhas faz muito isso, né? Naquelas fichas que ela propõe, ela sempre dá material de apoio antes para a discussão, porque senão o Né não dá para... sem saber direito o que se quer. Igual aqui também, olha, fórmulas codificadas, né? A gente não sabe o que é. O que é uma fórmula codificada? Se você não define e também encontrar fraseologia, o aluno, dependendo... geralmente eles não sabem. E lá naquele seu... Nas suas respostas, por exemplo, você disse que não tinha, mas, assim, na minha opinião, tem. No texto jornalístico, por exemplo, lá, derrubar obstáculos, estudo revolucionário, os textos tratam. Aí eu fico me perguntando assim, como que vocês vão resolver essa questão lá na Libras, né? Então, tem fraseologia, tem fraseologia, agora, tem que ter um material de apoio antes para o aluno, porque senão a gente não entende o que é, né? Aí mesmo, nessa ficha, área semântica, quando você fala em léxico, categoria e área semântica, a minha sugestão é substituir por assunto, algo mais simples, e é, na verdade, um termo também usado por Norde, para falar do tema, acho mais fácil, a ideia de assunto, depois você fala em tema, tudo bem, campo temático também, é muito específico, parece tradução também do espanhol, eu acho que algumas, área semântica, acho que você traduziu do espanhol, então, a minha recomendação é usar assunto, nessas referências extra-linguísticas, a Hurtado Albir fala em aspectos culturais, terminológicos e enciclopédicos, né? Então, isso já fecha para essa questão do extra-linguístico, aí você tira essa questão de campo temático. Então, assim, algumas adequações aqui nessa ficha, né? eu gostei dessa ficha 2, nessa ficha, você pede para eles identificar, você tirou, na ficha anterior, você não pede para eles identificarem os problemas, e depois você pede para mostrar quais foram as dúvidas, perguntas, né? Então, aí eu fiquei perguntando, se não seria interessante pedir para trazer os problemas antes, aí depois vem a ficha 2 para dizer como que resolve, né? essa eu não entendi, Flávia, porque na ficha 2 está assim, depois de identificar as características textuais e linguísticas presentes no texto, dá-se um plano de registro que permita resolver suas dúvidas, mas aí, eles ainda estão fazendo o texto, então, nesse fazer que ele vai gerar as dúvidas, o que você está sugerindo é que tenha um outro campo para, após identificar e fazer o texto, escreva as dúvidas, é isso? Porque ele, como ele está fazendo, enquanto ele está fazendo, você já quer que ele registre as dúvidas, não entendi. Isso é da Galã Manhas. Não, eu conheço, eu trabalhei com a Anabel, é só para eu entender essa parte que você está sugerindo, porque na tabela dela não tem os problemas separados, ela coloca um passo entre um e outro, não. Só se algum é um... Nessa ficha, nessa ficha mesmo, das características linguísticas e extralinguísticas, ela coloca mais uma, um campinho para eles identificar os problemas. E aí, não é vocês tiraram? Eu tirei essa parte dos problemas, porque aí, já que eu vou falar dos problemas para o plano, eu já vou identificando na próxima ficha, essa era a ideia. É, por isso que eu não entendi, porque ela apresenta antes, mas ela depois, ela fala das dúvidas, dos problemas, né? Então, mas, eu acho que primeiro tem que identificar os problemas, para depois mostrar como que você vai resolver. Depois, um traço, né? Depois, faz um plano de registro para resolver. Isso, que é a ficha 2. Aí, você acha que, então... a ficha 2. A ficha 2. Então, é, porque, assim, pensando na Galamanhas, ela coloca, ela pede para identificar os problemas lá naquela ficha mesma, na mesma ficha de características linguísticas e textuais. Ali mesmo, ela abre ali mais um campinho para colocar os problemas, né? é só isso. Então, manter esse campo, né? Antes da extra-linguística, você sugere manter o campo. Em língua de sinais, os problemas vão ser desde as funções, como você colocou agora, que são as locuções, né? Que é esse, não? A gente também tem as colocações, que são as do dia a dia, e a gente tem que ter também as descrições imagéticas que estão lá embaixo quando ela, colocou a partir da tipologia textual que foi feita. Porque aí já não é uma questão da tradução. Dependendo do nível linguístico do aluno, se eu vou utilizar uma descrição imagética que permite a conceituação do fato, ou se eu vou trabalhar já com o sinal termo que é mais comum para os alunos do Enem. É um problema para resolver, né? É. É um problema que ele já não é mais terminológico, ele é lexicográfico já, porque a língua nesse momento não me dá modelos de registro. Quando eu pego, por exemplo, um poema que um aluno de quarta, quinta série, ele comumente vê num livro, ele tem uma estrutura já de texto que ele consegue perceber quando vai fazer a prova. como para o aluno surdo nunca acontece dessa, dele ter materiais em língua de sinais, então, normalmente, o exemplo passa a ser o primeiro momento que ele entra em contato com a prova. Então, até esse momento ele não teve, nem ele, nem o intérprete, que também não teve de onde tirar esse modelo. Então, por isso que ali a gente colocou como a organização linguística, depois de pensar, seria o registro dos problemas, mas com essa sua... Mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. Você acha que poderia ser um outro nome? Não, não, é isso mesmo, é nessa sequência mesmo. Não, é só na sequência. Tá, tá bom. E vai também, vai ao encontro da proposta da Galamanhas. Tá, tá bom. Aí depois tem a ficha dois, vai mostrar como que vocês vão resolver isso. Depois, aí a tarefa dois, vocês denominam visualização e compreensão de questões. É aqui que eu achei assim muito, muito amplo, não é? A minha, na minha ideia, não é? Eu acho que, não é? Vocês têm que avaliar isso. O que viria depois seriam as técnicas de gravação, não é? quais são elas, não é? Aí tem vários materiais de apoio. A Nara indica, né, o vídeo do Enem, as 10 dicas do YouTube, até o, por exemplo, o leitura do Guedes 2020, acho que seria interessante também como material de apoio, não é? mas, na minha ideia, o que viria depois seria essa tarefa dois de técnicas de gravação e não esse nome assim muito amplo que eu acho que não diz muito. Não sei, o que é que vocês acham? Logo depois de identificar as características linguísticas, textuais, os problemas, como resolver problemas, aí viria uma tarefa para compreender quais são essas técnicas de gravação, assim, de forma bem objetiva. Então, professora, esse vídeo, esse vídeo do, tem um vídeo que eu utilizei na questão, vídeo do YouTube, dicas para um bom vídeo em Libras, tem a revista brasileira de vídeo registro também, tem como material de apoio. Exatamente. Então, todo esse material de apoio, uns dois ou três, juntá-los aí, você coloca esse vídeo do Enem, você coloca o vídeo do Enem, e depois... Na tarefa três. É, aí depois, na tarefa três, você coloca as dez dicas. Aí, eu fiquei me perguntando se não pode juntar tudo. Então, se não poderia. Ah, eu fiquei me perguntando se... O que são esses problemas de compreensão? Como que esse vídeo vai ajudar? Que aspectos o vídeo traz para contribuir na sua tradução? Realmente ajuda? Ajuda, né? Assim, eu estou perguntando porque eu também não sei. Eu não entendo quais seriam esses problemas de compreensão. Então, para mim, eu não sei o que seria isso. Eu vou só, então, já, primeiro ponto, Nara, é que a gente teria que colocar mais exemplos. Isso foi, inclusive, uma sugestão também do professor Rodrigo Custódio sobre ter mais exemplos visuais. Então, da mesma forma que a gente coloca os exemplos visuais para melhor compreensão, né, de quem usa língua de sinais, acho que vale a pena a gente também ter bons exemplos, Nara, nesse trecho. Então, assim, o que é que é feito? Transcrever um pedaço do vídeo, das dez dicas sobre gravação, transcrever um pedaço para que tivesse a compreensão de por que que é importante para o intérprete. No caso, Flávia, nós não temos ainda organizado de uma forma mais didática essas orientações para um, para quem recebe um material em tradução, né, então ele tem português para libras, como o professor falou, mas ele vai ter que se organizar porque ninguém vai falar para ele o que está escrito enquanto ele sinaliza. Então, nos dez passos, mostra como é que você lida com o material que está em português escrito e que você vai ter que fazer uma gravação sem ser a partir de um ponto, sem ser a partir, então por isso que a gente usa muito o teleprompete, né, mas o teleprompete em tempo real para subir não é o mesmo da fala. Como é que a gente lida com as questões terminológicas? Quando eu vou fazer uma datilologia, como é que eu faço isso com o teleprompete subindo? Então, essas questões elas vão sendo, como é que eu vou legendar aquela questão. Então, são, para você ver materiais que a gente considera modelo, que a gente considera tanto as regras que a revista brasileira de língua de sinais apresenta sobre o que o mufo, qual a cor de um título, qual a cor da roupa de uma citação, como é que eu faço uma nota de rodapé no meio de um texto sinalizado. Então, essas dicas é que elas estão ali, porque se você parar para pensar, quando você está lendo um texto em português escrito, aí você vê uma nota de rodapé. Automaticamente, você olha para baixo do texto ou você vai no fim e em língua de sinais, como é feita. Então, existe uma regra que está na revista, que é a regra que o professor Custódio, inclusive, explica, que a gente tem uma mudança de cor das roupas durante o discurso para falar o que é uma citação e o que não é. E aí, se você tem uma citação no meio de uma prova ou se você tem uma explicação de um gráfico diferente, isso também é explicado. É por isso que esses exemplos, eles são feitos. Mas esse material está todo em língua de sinais e realmente não está acessível em português. Eu acho que vale a pena nada a gente pegar e colocar como um anexo. Transcrição, né? Transcrição. Transcrição e anexar isso para que, de repente, fique melhor. É uma possibilidade. O que você acha, Flávia? Não sei se vai dar muito trabalho isso, né? Acho que... Aí vocês têm que avaliar. A minha preocupação foi só reunir em uma tarefa informações que ajudariam na gravação. Né? Era só isso. Tem, nessa tarefa 2, o passo 3, desenvolva a estratégia de tradução. Esse aqui, eu expliquei antes, cada tradutor vai escolher o jeito que vai facilitar para ele. Então, eu dei as informações, né? Pode ser em áudio, pode ser através do teleprompter, pode ser vídeo dicas, pode ser gravação do áudio, e aí ele vai escutando e vai, né, produzindo. Então, ele... Ele redige também, Nara? Eu vi que você redigiu. Sim, através... Eu posso redigir um texto e passar no teleprompter. E... Eu vi que umas respostas, né? Uma das... Eu posso fazer... No caso de tradutores surdos, por exemplo, ele pode fazer glossinais. Glossinais. Então, são glossos que vão ajudá-lo a lembrar, né? A lembrar. Uma pessoa pode traduzir ali para ele e ele refazer a espelhada, né? Que a gente fala uma tradução espelhada, vamos dizer assim. Certo. Então, realmente, assim, o nome que você deu, visualizar questões, né? Compreender questões, né? Nesse sentido, né? Sim, é você... Por isso que você deu esse nome, né? A visualização, a compreensão de questões, né? É porque, assim, ele vai pegar exemplos do que já existe, né? Para ele ver como funciona uma questão, por exemplo, do Enem, o fundo. Ah, ele legendou a fonte do texto. Ah, ele sinalizou as fórmulas das questões de matemática. Então, aqui, isso me ajuda? Isso eu vou fazer de outra forma? Entendeu? Então, eu acho que se for bem pontual, né? Se for uma dica bem pontual relacionada à questão, eu acho que é interessante mostrar, né? para não deixar, assim, muito... Então, acho que é interessante mostrar qual seria justamente a questão que você quer que ele compreenda, né? Para fazer a tradução daquela questão. Então, em relação a isso, vocês vão fazer o quê? A gente pode transcrever um pouco do vídeo das dicas de gravação da revista brasileira das regras, vamos dizer assim. Aham. Não era isso? Era isso. Se isso for ajudar, né? Tá certo. bom, né? Bom, então, essa tarefa então é toda nesse sentido, né? De compreender as questões. É porque eu achei muito... Para mim, foi muito amplo, né? O que é? mas depois você fala que ele vai redigir, não é? Ele vai criar estratégias para justamente elaborar, verificar como que ele vai elaborar essas questões. Isso, para facilitar a etapa de gravação. É. É porque eu pensei até, quando você colocou em estratégias, eu fiquei me perguntando, mas, assim, na minha ideia, é a própria unidade que vai ao que vai, né? À medida que vai apresentando cada etapa, cada tarefa, é a própria unidade que vai mostrar as estratégias. Mas, eu vi que tem aí uma especificidade, Cada um, você disse que tem uma série de possibilidades aí de... de preparação dessa... de resolução de questões, né? É bem subjetivo mesmo. Cada intérprete vai escolher um meio, um caminho. Ah, eu prefiro o áudio. Aí, eu gravo a minha própria voz e na minha velocidade e apresento. É que eu estava pensando em uma coisa mais objetiva, mas não é assim que funciona, não é? Não é assim. Assim. Então, eu acho que não então mantém, assim, né? Aí, depois, vem a tarefa três, que é a gravação, revisão e edição. O nome da ficha três, eu também sugiro o nome de revisão, revisão e edição, né? Ao invés de informações, porque fica muito genérico também. Já que você já está na parte de finalização, seria melhor revisão, né? E edição. Aí, depois, vem a ficha quatro, quatro, e depois a avaliação. Então, na ficha três é a que está na página. É a de revisão. É que na ficha três está a análise de textos ouvidos paralelos. Não é essa? Não. A tarefa três é que tem o nome, gravação, edição, revisão de tradução. Aí vem o material, aí ela... Aí tem a ficha, né? A ficha quatro, elementos presentes em textos poéticos. Não, eu estou na anterior, não, eu estou na questão anterior, é. Aí vem ficha, ficha três, análise de textos ou vídeos paralelos, é essa? Não, 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 eu estou na questão um ainda. Não, é que você falou ficha três? Página um. É, mas é que é da questão um. Página um, 96. Certo, ficha três, informações de tradução. É, aí é só uma sugestão de dar o nome de revisão e edição, porque informações ficam muito genéricas. Ah, tá, aqui em vez de ser informações da tradução, você sugere revisões e... Revisão e... Revisão e edição. Tá. É essa que está escrita assim, escreva o fragmento, palavra, abreviatura, símbolo, sintagma, parágrafo, que foi problemático. É. Você... Desculpa, professora, você pode falar um pouco mais devagar? Desculpa, claro. É que eu não consigo ver vocês e a ficha, me desculpa. É a ficha três, que tem o conteúdo, escreva o fragmento, que seria a palavra, a abreviatura, o símbolo, sintagma, parágrafo, que foi problemático. É nesse, Flávia? É nesse. É exatamente aí. Ela faz... Como é uma etapa final, Tuxi, eu acho que seria interessante dar esse nome, né? Porque... É de conclusão, não é? A primeira instrução é encontre fragmentos problemáticos ao traduzir. A minha ideia é ao revisar, não é? E não ao traduzir, porque a princípio a tradução já foi feita, não é? É. Ela coloca o número dois, revise a tradução identificando os negros. É. Então, seria encontre fragmentos problemáticos ao revisar, não é? Porque ainda pode passar, não é? Então, gravação, que é a arte mesmo. Ok. É. É só uma sugestão de nome. Então, eu estava... Então, as minhas observações ficaram em torno disso, Tuxi, de compreender a estrutura da UD, né? Então, em geral, eu acho que se vocês acrescentassem materiais de apoio antes de uma tarefa, isso ajudaria muito. Eu coloco, né? Para orientar na identificação das questões. Em geral, é isso. e as outras, o meu comentário também, assim, ficou em torno disso. Na parte, naquela questão da questão do texto, da questão da poesia, é aquela sugestão de incluir um material, um material de apoio sobre Nord, ou então usar a própria ficha que já foi usada na questão 1, que eu acho que também já resolve. Já resolveria, não precisaria entrar com esse modelo da Nord, eu acho que não. uma discrepância que eu observei é em relação... Então, nesse quadrinho mesmo que a gente acabou de falar, Nara, da revisão, você trouxe ele isso já na questão da poesia, você trouxe essa ficha que foi usada na revisão, você trouxe para uma parte mais anterior, para uma fase anterior da questão do texto da poesia. por isso que eu achei que ficou discrepante, porque é a mesma ficha, uma você usa no final do processo e a outra você usa no momento anterior, que é logo depois de registrar as dificuldades. E ela serve para isso também, mas é que ela é a mesma, né? Aí eu fiquei pensando, mas... Mas ela serve, ela serve. da página 103, que seria os elementos presentes em textos poéticos, porque nesse quadro que você está analisando agora é uma poesia, no anterior é um texto jornalístico, nesse texto poético é esses elementos que tem a rima, a metáloga... Não, esse tem que manter, Tuxi. Então, mas você acha que esse texto seria, esse quadro que é o quadro final, deveria então estar antes e que aquele quadro que você sugeriu que está nessa discrepância, deveria estar depois desse? Não, olha, eu acho que talvez, como ele serve para esse momento de registro de dificuldades, ele serve, porque é um momento em que vocês pedem para registrar dificuldades, já encontraram as dúvidas, então, pede com o que resolveu, a informação em que material, qual material foi consultado, então, ele serve para esse momento, ele é talvez lá para aquela parte lá da revisão, quando a gente deu o nome de revisão, assim, talvez nem fosse tão apropriado para isso, mas eu acho que ele está apropriado para essa parte, de mostrar quais foram os problemas, como resolveram, tal, então, só que ele é idêntico, podia dar, ele tem o nome de informações da tradução, aqui, eu acho que ele está aqui, o nome está mais apropriado, porque ele está dentro, é uma fase anterior, não é? Então, olha, talvez manter da mesma forma que está, você acha que seria melhor se tivesse um padrão independente do texto? você acha que deveria ter um padrão? Eu estava tentando procurar, não, então, não, eu entendo que cada tipo de texto exige uma outra, uma outra estrutura, então, não, não acho, agora, esse quadro está idêntico ao quadro de revisão, não é? É porque são fases que são feitas, é porque o poético, eu preciso fazer uma revisão, primeiro, do que eu conheço, do léxico que o intérprete vai conhecer, para depois buscar as questões poéticas e materiais já existentes, então, um exemplo, na semana passada, o que a gente poderia, na semana passada nós ficamos uma tarde inteira para chegar à conclusão do sinal do Paulo Freire, porque tinham cinco sinais diferentes, e era só o nome de um cara muito famoso, olha, eu acho que para não ficar idêntico, para não ficar um quadro idêntico ao usado lá na parte de revisão, vocês poderiam simplesmente reproduzir aquele quadro lá da questão que é aquele quadro que você pede para identificar problemas e depois entra com aquela ficha de plano de registro e documentação das dificuldades, eu acho que esse é um, até, padroniza um pouco para essa fase inicial e ele serve para esse momento de encontrar dificuldades, trazer, trazer, trazer o mesmo quadro lá da questão um para cá, para não ficar o mesmo quadro que foi usado numa parte final que é de revisão, assim, só foi isso, assim, só essa questão. Então, a parte aquela, aquele primeiro, a primeira tarefa, ficha um e dois, questão um, tarefa um, ficha um e dois, ela poderia ser reproduzida aqui, na questão lá do, da questão poética, da poesia, eu creio que ela poderia também ser reproduzida aqui, e aí a gente fica com uma padronização e não fica com uma, com outro, com um quadro que foi usado num momento posterior da análise, num momento de conclusão, de finalização, só isso, só essa ideia. a gente conseguir colocar, então, em ordem, o que está de quadro um e dois, na página, na página 95, que fala a pré-tradução, e a outra que fala plano de documentação e registro. É. Essa você acha que deve ter no começo de todas? Bom, pelo menos da, é, eu creio que sim, eu creio que sim, eu creio que sim. É que, quando ela faz a fase da metodologia que foi apresentada, tem as cores, né, e aí, essas cores ela tenta seguir também nessa organização, por isso que está em azul, depois fica em amarelo, laranja, marrom, é um laranja, né, então, aí seria a ideia que, antes de cada texto, tivesse essa ficha da Galanhãs, da Anabella. Eu acho que essa ficha com base na Galanhãs, é, exato, ela, a, 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 questão 1, né, tarefa 1, ficha 1 e 2, ela, ela funciona para todas as questões e, então, poderia ser reproduzida em todas elas. ou pelo menos na 1 e na 2, pelo menos na 1 e na 2, na, na questão, na questão 1 e na questão 4, né, só para seguir um padrão, tá? bom, então, olha, então, a minha, a minha análise ficou em torno dessa, dessa questão, não é, mas, então, só para finalizar, eu, não é, o trabalho está muito, está muito bem organizado, não é, os objetivos foram cumpridos, não é, o professor, o professor Rodrigo falou da questão das considerações finais, de, 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 de reforçar, né, se os objetivos foram cumpridos, eu acho que a Nara tem que realmente reforçar, né, e reiterar, e se você sentir necessidade de, de ser mais específica em algumas respostas, não é, lá, lá na, naquela página, naquela parte da, em que você responde, não é, eu acho que você poderia tentar especificar alguma, tentar especificar, né, alguma resposta, talvez, se houver necessidade, assim, né, mas, talvez, seguir o que o o professor Rodrigo falou, não é, de reiterar que os objetivos foram cumpridos, não é, que você chegou, não é, o que você extraiu dessa pesquisa, não é, o que você pode considerar como algo que, que vai ser reproduzido, não é, que precisa ser, é, um, um, vamos dizer assim, reforçar, né, reiterar o que você já, os resultados, né, que você obteve na sua análise, né, reiterar os resultados da análise, é, viria isso, né. Vou te fazer só uma pergunta, Flávia, tomando isso, na página 117, ela traz esse quadro que você sugeriu trocar o nome, que é essa informações da tradução, aqui, então, você acha que deveria ter mais um espaço, porque ela responde as questões, né, 117, no PDF, no PDF, no computador, 117, tem aquele numerozinho em cima que vai de 114 até o 139, né, então, ali em cima está 114, no papel está 117, que é o quadro 27, quadro 27, é, ah, peraí, estou quase lá, tá, tá, 28, 27, isso, aí, nesse quadro, então, você sugere ela colocar também outro campo, não, 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 aqui, ela está em espelho, esse é espelho do que está lá em cima, né, é igual, é igual, e aí, aí eu mudando, eu mudo também esse ponto, né, então, por isso que eu estou te perguntando, para ficar, porque eu já estou pensando na organização desse daqui, porque embaixo ela já... Ah, lógico, não, se você muda anteriormente, né, lógico que tem que mudar depois, não, lógico, não, sim, sim. E aí, essas respostas, então, eu teria que reclassificar, né, porque eles não seriam uma revisão, né? Não, não entendi a pergunta. Porque aqui ela coloca assim, você conseguiu solucionar? Aí ela fala, sim, como? Tentei fazer a descrição imagética. Aí, nesse aqui, você... É uma resposta. Sim, aí aqui você... Não seriam as informações da tradução, seria uma revisão e regravação, é isso? Não, não, não estou me referindo a isso, Tuxi, eu acho que aqui é a resposta que ela deu, não é? Isso seria mantido. não, é, não. Agora, eu só fico me perguntando, assim, o que é essa descrição? não sei se deveria especificar, né? Assim, o que é essa descrição? A gente não sabe. É o conceito que foi dado pelo, pela professora Regina, que é uma descrição imagética, que é quando você tem um determinado conceito de uma língua oral, que eu preciso realizar uma descrição para que o conceito do signo linguístico seja apresentado. Mas, assim, fazer isso efetivamente, né? Isso fica claro? Como que isso foi feito? A diferença entre temporal, vendaval e chuva forte é feita pela descrição imagética. Então, mas, assim, na questão específica aqui, ela sinaliza. Ela sinaliza, é, é porque, eu não sei qual é, mas ela faz. Isso, ela sinaliza. É, é que eu não consigo ver, não consigo entender isso. Não, mas ela faz. É bom porque a gente entende que tem que explicar mais para que quem trabalha com as línguas, mas com a parte de língua de sinais fica faltando esse... É, é. Essa coisa visual para que as pessoas, né, compreendam. talvez seja interessante especificar um pouco melhor alguma informação aqui que ela deu, alguma resposta, porque a gente não sabe como isso foi feito. A descrição imagética, ela, ela, ela explica, né? Pode falar, Mara. Deixa eu só mostrar aqui para a professora, por exemplo, eu posso falar assim, o sol, o sol e está se pondo. mas quando eu faço assim, ó, sei lá, isso aqui é uma imagem, você vê o sol indo embora. Mas isso aparece na questão. Isso, da poesia. Isso aparece na questão. Então, é só adrelar esse, esse procedimento à questão lá da prova. Aí eu teria que ter um vídeo dela fazendo uma figurinha assim, escrito o conceito, descrição imagética. Ah, bom. Entendeu? Mas não, então, não precisaria. Assim, não é relógio. A descrição, é. Ela explicou antes, entre os materiais e as estratégias de tradução em língua de sinais, a descrição imagética é uma forma. Então, aí ela faz, ela já explicou as estratégias e lá embaixo ela fala, ah, eu uso a descrição imagética. É isso. É, né? Foi para entender que eu queria. Tá bom. É, que alguns procedimentos a gente não, por eu não entender Libras, eu fico sem saber. Mas, tá bem. Mas vocês acham que, né? Que está, isso foi feito, né? Então, tudo bem. Então, bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, não é? É, 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 muito sucesso, não é, com o trabalho, Nara, né? Parabéns. Obrigada, professora. Professora Tuch, eu vou ter um momento para falar. Agora, pode começar. Eu vou pedir licença para me explicar em Libras. professor Rodrigo, já voltou? Eu não consigo ver. Bem, então, eu gostaria de agradecer aos membros da banca de defesa. quando eu iniciei esse trabalho, eu sempre pensava, é, o que, afinal de contas, eu vou estudar? Eu preciso só perguntar, Nara, você está respondendo agora as questões dos professores, né? Ela não está te ouvindo. Então, você agora está respondendo aos professores, né? Ah, ok. Depois você volta, depois que eu me reunir com os professores, aí você volta, aí você vai falar de novo, ok? Não, então, eu espero a finalização dos comentários, das correções, então agradeço e depois eu falo. Mas agora é a vontade, né? De falar, mas eu aguardo. Mara sim. Eu vou pedir para o Ricardo levar para a sala particular eu, professor Rodrigo, professora Flávia e a doutora intérprete Luciana. Pode ser? Obrigado. 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 Ai, gente, aparece aí. Fala comigo pra não ficar nervosa. Bonnie, Francis, Lisane. Pode falar. E aí, Lis? O próximo é você, Lisane. Não tá escutando. Oi, Lisane. Oi, gente. Parabéns, Nara. Arrasou, arrasou na apresentação. Muito calma, gente. A pessoa tranquila, dominando o assunto, numa tranquilidade. É assim, ó. Essas falhas, né? Ai, mole. Ai, ufa, 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 ufa. É cada coisinha que a gente tem que arrumar. Gente, toda defesa que eu assisto, eu fico anotando o que os professores falaram. Falei, gente, vou ver se na minha também tem isso. Quero ver se eu já vou corrigir. Pois, é. Mas sempre fica uma coisa. E a minha, eu não tive como pagar um revisor de texto, que é muito caro. Tipo assim, em Google, mais, enfim, mais. Então, assim, eu e eu mesma. Então, depois eu fico pra corrigir todas essas erros. Não, e chega uma hora que a gente lê, 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 daí já não... Tipo, você não vê mais erro, né? Não lê. Depois que você deixa o texto descansar, você lê de novo. Olha, ainda tinha isso aqui. Exatamente. Como que isso aqui passou? Isso mesmo. A lei da economia lá passou, porque eu não vi. Então, é isso. Olha, vou falar pra vocês. Meu Deus, mas assim... Terminou, né? É um sossego, assim, né? Tem que fazer as correções, tudo, mas, cara... A pior parte já passou, né? Fazer as correções, mas aí não sei quanto tempo que tem pra corrigir, pra entregar. Eu acho que são 30 dias úteis. Eu lembro que eu vi a Tuxa falar pra Lira, na defesa da Lira. Acho que são 30 dias. 30 dias úteis, tá vendo? Você voltou a trabalhar, não? Já, assim, eu voltei, mas aí eu peguei uma licença. Se eu não tivesse que ir com essa licença, ia ser assim... Correrei lá. Eu corri de tudo. E por que que trocou a data da tua apresentação? É a disponibilidade, né, do professor Rodrigo? Participar. Não, e daí a tua apresentação em livros ainda arrasou mais ainda, né? Ainda apresentou em livros. A gente tem que ter elegância pra... Com o professor convidado, né? Show demais, gente. Muito legal. Arrasou, arrasou. Pois é. Ai, agora eu tenho que esperar. Devido a essas tantas mudanças, esses detalhes, né? Essas detalhes, essas coisas muito... Mas é isso aí. Quem vai ser o próximo? Acho que o Rogério. Acho que o Rogério que é o próximo. O Rogério, o Pabllo? Acho que não tem. Ele defende antes de mim. Ele deve defender, acho que lá por fevereiro, março, acho. Sabe o que eu lembrei? Lembrei dos nossos aulas de história e da tradução. A professora Alessandra apaga os textos. Eu quero fazer isso. Até não sei se você viu naquela memória da jornada do Postrade, que as meninas fizeram um vídeo. Você viu que tem aquela foto tua da entrevista? Eu já... Gente, foi essa aqui que... Na hora de entrevistar bem, na hora de... Nossa. A gente foi, ó... A gente foi a canta disso. Bastante, né? Isso. Eu tenho saudade dessa fase. Essa fase de aula, de companheiros. Vamos estudar junto. Depois é muito solitário. É verdade. É muito solitário. Eu me senti bastante sozinha esse semestre também. Gostei ali o orientador. É. Não tem ninguém pra assim... O que você acha? Você tá achando, vai lá? Você acha que tem a ver? Eu achei também. Eu ainda discuti um pouco com o Rogério, assim, da... Porque a nossa... O nosso tema é muito semelhante. É. Na hora de trânsito. Aí eu conversava um pouquinho com o Rogério. Mas assim, angustiado. Falei, meu Deus. Alguém lê isso aqui e vê se... Vê se isso aqui, se eu conheço. É, é isso mesmo. Hoje eu treinei com os intérpretes, passei slides. E assim, vai chegar pra vocês também. É. O que é? Cadê o resto? Cadê a França? Não, não tem todo mundo. Só tá ali, vai. Não tem que falar comigo. Eu tô no ácido estresse. É que eu preciso... Tá lá. Não tem que deixar as suas minhas. De nada. O que é isso que eu pedi vocês nesses momentos também. Eu falei, eu pensava que, assim... Eu convidei, né, o pessoal pra assistir. Mas daí... Pelo menos minha mãe entrou, né? Só me deu um pouquinho. Mas acho que tava... Tinha um sobrenome igual o teu aqui. Acho que era a sua mãe. Eu falei, mãe, olha só, tal. Mas aí eu vou apresentar em Libra. Não sei se ninguém vai atender, mas sempre. Eu fiquei emocionada com o professor... Professor do Cusco. Falando. E a professora sabe tanto trabalho que isso deu. E a professora fala assim, mas se não for dar trabalho... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai. Não, não. É assim mesmo. E você prefere por vídeo a defesa? Você acha que é melhor? Ou você acha que presencial seria melhor? O que você acha? Ah, por vídeo tem a questão da distância, né? Os professores podem ficar em casa participando. Eu acho que presencial tem mais nervosismo ainda. Eu acho, né? Tem a pessoa lá mexendo, me fando. É, eu acho também. É. Mais tranquilo. Mas eu não sei se ano que vem ainda vai estar assim, né? Eu acho que ano que vem volta o presencial. É. Eu que fiz carteirinha da ULB, nunca peguei. Nunca peguei. Eu não fui mestrada e não peguei. Gente, eu não fiz a carteirinha. Estou arrasada. Eu preciso fazer essa carteirinha antes de sair, gente. Nem que seja para ficar dois meses com a carteirinha. É, exato. Para falar assim, olha... Estirar. Só a mulher que vem. Eu acho que... Não sei como é que está funcionando lá a secretaria. Já vou no presencial, sem presencial. É, pelo menos, né? Ter essa lembrança. Minha carteirinha de aluna da pós-graduação. Talvez esteja pegando lá no... No Brasília Shopping, que é onde faz. Onde faz, né? Provavelmente deve estar lá. Assim que eu fiz, Virgílio, ele já tinha encaminhado para a ULB. Aí fechou na pandemia. Aí eu não sei. Eu não sei também. Pode deixar a pública, Gustavo... O Ricardo, por favor, não. Ricardo, pode deixar. E fica... Quanto tempo fica liberado para a gente ir? Não, pode deixar. Nossa, estou focalizando. Nossa conversa. Pode deixar, sim. Já não te dá trabalho. Exatamente. Olha, eu penso em todo mundo de casa. Eu penso no insert que vai... A minha avó. Eu penso em isso. Não, não tem nenhum sinal assim, cabeloso, não. É um simples. Ah, uns dois dias. Eita, então eu vou ter que assistir tudo de novo para eu ver. Não, uns dois dias. Acho que para ele tirar essa parte, né? Mas acho que ele fica... Quanto tempo será público para a gente poder ver de novo? Se for o caso. Ou para quem não viu assistir? É, para quem não viu. Não, e eu vou ter que assistir de novo também, para eu ver... Não sei. Não, então. Mas fica aqui nessa plataforma. Onde é que fica, Ricardo? Esses vídeos. As defesas. Ah, fica meio dociado. Que legal. Eita. Não esquecerei, gente. Gente, o que vocês estão falando? Estão demorando demais, estão falando muito. Tá bom, gente. Já preencheu a ata. É só assinar. Todo mundo assina. Deve ser no Sei, né? Assina todo mundo. Bonitinho. Estou louca para filmar aquele momento que a Tuxi vai dizer que você é mestre. Filma e cheguei uma foto minha. Sim. Porque eu não tirei, eu não sei, não dei print, não salvei nada. Espera aí, deixa eu sair daqui. Eu tiro só de você. Vou fazer o sinal assim, ó. Mestre. Foi, Lili? Espera aí. Foi. Não, ficou bem pequenininho agora. Espera aí. Mais uma. Aí. Não, e a tua apresentação. Coisa mais linda do mundo. Com tuas fotinhos. Mulher. Eu falei para o professor. Eu acho que eu fui a que mais mudei cabelo nesses dois anos todos. Fui loura. Cabelo longo. Cortei cabelo. Caracolado. 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 É. Mas a Lira teve uma mudança radical também, né? Que ela tinha cabelão bem comprido também e cortou bem curtinho, né? Bem curtinho. Não vai deixar crescer. E ainda... Gente, não tem doutorado, né? Olha, eu... Olha como é que a gente recomendava. Então, isso não é. Deixa eu embora. Tchau. Tchau. Bom, então, Nara. Agora, acabou esse período de reunião da Banca Examinadora, no dia 16 de novembro do ano de 2021. A Banca Examinadora se reuniu. Eu, presidente, professora Patrícia Tucci, o professor externo, membro da Comissão Externa, Rodrigo Custódio, e a professora Flávia Lamberti, membro interno do Pastrade. Nós decidimos que sua dissertação foi aprovada. Então, parabéns. Então, agora nós teremos um prazo para fazer essas correções, sugestões. Então, desde já aviso que você vai ter um prazo. Já avisei os professores que você vai incomodá-los todos os dias. Flávia, Flávia, Flávia. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Várias e várias vezes. Então, já avisei que eles precisam ter paciência, ter tranquilidade nesse momento. Que você é assim. Então, agradeço também a você pela oportunidade de estar aqui. Porque eu sei que às vezes eu orientava e aí eu sumia um pouco. Porque eu tenho oito orientados, além de você. Então, a Nara me mandava, às vezes, mensagem. Tem sinal para mimimi? Meme. Ela me mandava um meme, perdão. Ela me mandava um meme, assim, tipo, a carinha. Cadê você? Para aparecer. Cadê você? Tenho oito orientados. Então, na verdade, você acredita? Você acredita que ela me mandava isso? Ela me mandava isso. Então, agora, eu agradeço também pela sua persistência. E também que você traçou um objetivo. Eu sei que um objetivo não é fácil. Os estudos da tradução ainda são muito novos. Ainda mais em língua de sinais. A questão da videogravação. De que forma eu gravo? De que forma eu não gravo? Quais são as etapas? A questão das subcompetências que têm que ser avaliadas. Em questão de línguas orais, já está suficientemente claras. Já são estudos que são consolidados. Mas em língua de sinais, algumas questões que ainda são um tanto quanto divergentes ou que nos parecem estranhas. Mas acredito que tem muito a evoluir. Então, parabéns pela sua coragem. Em segundo lugar, eu não te chamei para a questão de defender em língua de sinais. Mas ela mesmo decidiu, resolveu apresentar em língua de sinais. Rodrigo falou, não, eu vou apresentar. Eu não vou apresentar em respeito ao membro da banca. Então, parabéns por isso. Então, por sua firmeza em decidir, por sua decisão realmente em resolver apresentar em língua de sinais. Então, novamente, parabéns por esse período de orientação. Então, não é fácil. Eu também aprendi muita coisa. Eu aprendi maquinar, inclusive, porque ela me deu um batom de presente. Então, obrigada. Porque ela olhava e falava, meu Deus, precisa de um batom para ser feliz. Aí me deu um batom na tentativa de me fazer feliz. Então, muito obrigada, Nora. Então, a palavra é sua. Eu estou extremamente emocionada. A professora Tuxa sempre esteve presente na minha vida, no meu processo de acadêmico, no meu processo de formação, na minha formação superior, no meu primeiro curso, depois no Letras Libras, agora no mestrado. E agora? O que mais? Vamos continuar, né? Não, vai lá. Vai lá. Voa! Voa, passarinho. Procura o Rodrigo. Voa! Então, como eu já vinha falando, eu gosto muito dos estudos e das pesquisas. No início do meu mestrado, eu não sabia o que pesquisar. E eu pensava, assim, eu preciso estudar algum tema que possa ser relevante para a sociedade surda, para os intérpretes, para os tradutores e intérpretes. E eu espero realmente que esse trabalho venha colaborar com todos esses profissionais para o desenvolvimento e para os trabalhos em geral. Eu agradeço o professor Rodrigo, pelo modelo que eu acabei seguindo, é muito importante, foi um trabalho muito relevante que ele fez e que interferiu no meu, que influenciou no meu trabalho. Os intérpretes, tradutores e intérpretes da área educacional, eles precisam abrir a mente deles e voltarem para um material mais importante, mais conciso em relação às provas, né? As videoprovas, muitas vezes eu queria brigar e me manifestar de uma forma mais incisiva, porque não existia provas acessíveis. Como assim no Brasil inteiro? Não há provas acessíveis. Isso realmente é uma coisa que me chocou muito e talvez a escrita do mestrado me proporcionou expor esse sentimento, né? Então, no início eu tinha um pouco de medo de me desviar um pouco da educação, fugir um pouco, ir para o lado só da tradução e interpretação. Então, por isso eu ficava um pouco mais quieta em relação a esses temas, né? Eu costumava reclamar mais mesmo quando eu estava envolvida na parte de educação. Então, eu agradeço muito a colaboração de vocês para melhorar o meu trabalho. Agradeço os profissionais de tradução e interpretação que participaram da defesa. Também agradeço meus amigos que estão junto comigo aqui, que assistiram e me acompanharam durante o mestrado, e surdos também, que participaram agora da minha história e da minha trajetória de vida. Eu estou muito emocionada, né? É como se eu tivesse ganhando um prêmio, um Oscar mesmo, por estar finalizando esse momento. Muito obrigada a todos, obrigada à professora Tucci, mais uma vez à professora Flávia. Agradeço a todos, esse momento foi muito importante para mim. Agora, então, eu encerro essa defesa. Novamente, de coração, agradeço o professor Rodrigo Custódio por estar aqui. Agradeço a professora Flávia Lamberti, de coração, por ter aceitado, além da banca de qualificação, a de defesa, com todos seus apontamentos. Agradeço aos tradutores e intérpretes Ellen, ao tradutor e intérprete Virgílio, tradutor e intérprete Luciana Marques, tradutor e intérprete Catiara. Acho que eu posso dizer que praticamente todos vocês fizeram parte de todo esse processo da Nara e acompanharam não só como alguns colegas de trabalho, porque a Nara já foi tradutora e intérprete da UNB também. Então, que hoje você siga esse caminho, Nara, que você escolheu, que é ser uma tradutora e intérprete atuando no âmbito da formação, e que eu espero que a gente possa publicar esse material em língua de sinais, porque tem muitos tradutores e intérpretes hoje também surdos que atuam com a tradução de videoprovas e que eu acho importante que a área de educação comece também a se organizar para a formação desses tradutores e intérpretes surdos também. Então, eu digo muito obrigada, agradeço o professor Rodrigo Custódio, a professora Flávia e a todos que estão. Ricardo Abrantes, como sempre, coordenou essa reunião, que para variar eu comecei antes e estou finalizando depois do horário, porque o Ricardo é meu herói. Então, o Ricardo, o Ricardo, o Ricardo, muito obrigada. Obrigada, tá? E os colegas que quiserem abrir as câmeras agora para a gente tirar a foto final, é isso que a gente pode fazer. Depois de eu declarar a encerrada defesa de Nara Xavier, que se torna mestre no programa de pós-graduação dos estudos da tradução. demorei para chorar, demorei bastante para chorar, demorei, né? Mas parabéns por estar aí, tá certo? Tirar uma foto e fim, tá certo? Obrigada para todos, gratidão, um feliz Natal e um ano novo melhor. É isso. Amém.